da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as medidas de enfrentamento à criminalidade e violência no município de Betim. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Luiz Álvaro Abrantes Campos, prefeito municipal de Barbacena, prestando informações relativas ao requerimento 10.091-2018, de autoria de ex-deputado, informando que a nomeação dos candidatos aprovado no concurso público realizado em 2016 para a guarda civil está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros e solicitando a ajuda dos deputados para o direcionamento de verbos estaduais destinados a custear políticas e programas específicos para a segurança pública. A presidência informa que é ao público aos convidados que há vários lugares ainda a serem ocupados, aqui na frente também, o pessoal pode ocupar aí as cadeiras, tem muita gente ainda sentada, para que possa ficar melhor abrigados. a presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. a presidência informa a presença dos alunos da escola Nossa Senhora das Dores do Bairro Floresta, alunos do nono ano. A presidência regista agradece a presença dos alunos e alunas. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. O secretário de integração de segurança pública, representando neste ato o doutor Sérgio Barbosa Menezes, secretário de Estado da Segurança Pública. A presidência informa também que foi convidado o senhor coronel PM Albert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e indaga se algum representante oficial do comando da Polícia Militar. A presidência convida a tomar assento o senhor Bruno Cipriano, procurador-geral e secretário municipal de governo de Betim. Neste ato representa o senhor Vitório Medioli, prefeito municipal do município de Betim. A presidência convida o senhor Roberto Carlos da Silva, vereador de Betim. Também representando neste ato o senhor Edson Leonardo Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Betim. A presidência convida o senhor Maxone Gonzaga, defensor público, neste ato representando a doutora Cristiano Neves Procó Malar, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. A presidência convida também para tomar assento à mesa o senhor Álvaro Romero Huerta dos Santos, delegado regional de Polícia Civil de Betim. Neste ato representando o chefe da Polícia Civil, o doutor João Otacílio Neto. A presidência convida a tomar assento à mesa do trabalho o coronel PM Júlio César Raquel de Paula, coronel QOR, secretário municipal de segurança pública de Betim. presidência convida o doutor Luiz Guilherme Prado Souza Leal, advogado e neste ato representando a doutora Erlinda Maria Silva, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Betim. A presidência registra e agradece também a presença do senhor Anderson Moreira dos Reis, comandante da Guarda Municipal de Betim, já está na extensão da própria mesa. Presidência, considerando a autoria do requerimento do deputado Ivain Nogueira, e antes mesmo de adentrar a segunda fase da hora do dia, e é para que os trabalhos possam já ganhar os seus inícios, eu passo a palavra ao deputado Ivain Nogueira, que fará as suas considerações iniciais, considerando a autoria do requerimento. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, deputado João Leite, senhores convidados, doutor Bruno Supriano, representando aqui o prefeito Vitório Medioli, doutor Álvaro, nosso delegado regional de Betim, nosso vereador Roberto da Quadra, aqui representando o Léo, presidente da Câmara, senhoras e os demais vereadores, convidados, imprensa, senhoras e senhores. na verdade, esse requerimento da audiência pública é de minha autoria e também do deputado Sargento Rodrigues, que sempre teve um, uma atenção especial, né, voltada para com a segurança pública de Minas Gerais, ao lado desse combatente, deputado João Leite, onde já tivemos a oportunidade de fazer trabalhos aí, em conjunto, na CPI carcerária de Minas Gerais, em 1997. e o objetivo hoje, Sargento Rodrigues, convidados, né, é muito simples. A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, porque se não houver uma força conjunta, governo do Estado, município, governo federal, as coisas não acontecem. E eu falo isso, porque desde a minha época, quando fui prefeito de Betim, eu dei uma grande contribuição, descentralizando, principalmente a Polícia Civil, meu caro Alvim, filho do nosso saudoso ex-prefeito, Nilton Amaral. Naquela época, em 92, nós participamos de uma grande parceria com a Polícia Civil, ao inaugurarmos a regional, né, de Betim, no centro, e alguns distritos, como o do PTB, do Teresópolis, do Alterosas, uma maneira de descentralizar o atendimento para facilitar que a população tivesse um contato mais perto com a representação policial do município. O que nós estamos percebendo hoje? que Betim é uma cidade que vem aumentando muito a violência na cidade. E isto não é bom para a cidade. Não é bom, porque você acaba inibindo a vinda de investidores, de famílias que, às vezes, têm uma empresa em Betim, mas não querem morar em Betim por causa do medo da violência. Isso é prejuízo para a cidade. Quando nós estamos falando aqui de uma cidade do Porto de Betim, que contribui para o PIB mineiro, porque tem ali na cidade a Fiat Automóveis, a refinaria Gabriel Passos, uma série de empresas, e o Estado tem a arrecadação que tem, o que Betim contribui com quase 20% do PIB mineiro. E eu sou base do governo Pimentel, faço parte do governo Pimentel, mas não estou impedido aqui de lutar por uma coisa que é dever de todos nós, que é a segurança pública. e há um clamor na cidade, há um clamor na cidade para que a gente possa fazer essa força-tarefa. Esse movimento é do Ivaí Logueira, não, é do Ivaí, do João Leite, do Sargento Rodrigues, da Câmara Municipal de Betim, da Prefeitura de Betim, do governo do Estado. Se nós não tivermos a razoabilidade de sentarmos na mesa, buscarmos as alternativas, independente das questões políticas, nós não vamos resolver os problemas da cidade. Eu quero é o quanto melhor, melhor. Eu não quero o quanto pior, melhor, não. Eu estou aqui para contribuir. Eu quero dar um exemplo aqui. Veja a Polícia Civil. E aí, gente, não é desse governo. Ao longo dos anos, parece que houve um sucateamento das polícias de um modo geral, onde, na verdade, o contingente policial não vem atendendo. E aí, as prefeituras que já estão sobrecarregadas hoje, têm mais um dever e mais uma obrigação de estar contribuindo, às vezes, com aluguel, com a sessão de funcionários. Muitas das vezes, funcionários não estão habilitados para exercer aquela função, mas fazem ali para atender uma boa vontade e complementar uma lacuna existente. Estamos aqui com o doutor Alvo, não é a primeira vez que ele está aqui conosco, eu sempre faço questão de dizer que Betinho ganhou muito com a chegada do doutor Alvo lá no comando da Polícia Civil. É um cara sério, competente, mesmo não tendo na sua estrutura de atendimento o número de delegados, o número de detetives para atuar em uma demanda de uma cidade de quase 500 mil habitantes e até bem pouco tempo fazia plantão e atendia outras cidades. Imagine que nós temos um delegado de homicídio, não é isso, doutor Alvo? Um delegado de homicídio para uma cidade de 500 mil habitantes e outra coisa, gente, que eu falo aqui, muitas das vezes, eu acredito em pesquisa, respeito às pesquisas, mas algumas pesquisas são mascaradas porque eles não querem às vezes amedrontar uma população, principalmente na questão das drogas, as pessoas também vão perdendo aquela vontade de querer ir lá fazer uma denúncia, de levar junto porque as providências às vezes não são tomadas. Outra coisa que tem afetado muito, a demora no concurso público, quando se abre um concurso público para preencher vaga para a polícia civil e para a polícia militar, olha para vocês verem, demora três a quatro anos, nesse período, quando eles vêm aqui para atender, já tem um monte de gente aposentando, então, está enxugando o gelo, está trocando seis por meia dúzia. Eu estou aqui, gente, ao longo, porque as pessoas falam assim, o que você fez como deputado para resolver? Não é eu que tenho que resolver, não. Eu estou aqui como parlamentar para cobrar das autoridades do governo do Estado, principalmente, as ações que podem vir a melhorar a questão da segurança pública de Betim. É com esse objetivo que eu estou aqui hoje. Eu tenho aqui protocolizado para aqueles menos avisados todos os meus requerimentos, as audiências públicas que fizemos para cobrar da segurança pública. Eu não tenho a caneta na mão para fazer, não. Mas eu tenho o dever e a obrigação, não estou fazendo isso que é ano de política, porque, no contrário, muita gente fala, está fazendo porque é época de eleição, não. Eu já fiz outras audiências públicas, e o nosso dever e a nossa obrigação é continuar com essa luta, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. vou citar um caso aqui, está o Roberto da Quadra, está aqui um vereador muito atuante, muito respeitado, muito votado, tem um trabalho social maravilhoso, e nós tivemos recentemente lá no PTB para discutir o fechamento das companhias. Pena, gente. Eu não sei se chegou alguém da Polícia Militar. Chegou? Polícia Militar, deputado Ivaí, tem boicotado a presença aqui num total desrespeito aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública dessa Casa, mas muito mais desrespeito ao cidadão, aquele que é contribuinte, o pagador de imposto, que gostaria de ouvir aqui por parte do Coronel Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, o retorno dos impostos, das contribuições que são feitas todos os dias pelo cidadão lá em Betim e em todo o Estado. Vossa Excelência pode perceber que quando o comando da Polícia Militar boicota os trabalhos da Comissão de Segurança, está boicotando não são os membros da Comissão, são exatamente aqueles que são destinatários da prestação do serviço público no Estado de Minas Gerais. E os destinatários são exatamente os senhores e as senhoras que pagam os impostos, que pagam inclusive os nossos salários e os salários dos policiais militares de Minas Gerais. Só para a Vossa Excelência ter essa informação. Sargento Aldrich, com todo o respeito à Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, mas eu entendo isso aqui, a ausência numa audiência como essa, um desrespeito. Não é conosco, não. Porque eu sou parlamentar, sou da base, a Vossa Excelência pode ser da oposição, mas não morde, não. Nós vamos colocar as coisas aqui dentro de uma discussão. Assembleia é para isso, gente. Nós estamos aqui para discutir, debater. Se eu tenho uma posição, o Sargento Aldrich pode ter outra, o João Leite pode ter outra, mas nós temos obrigação de vir aqui e debater com a sociedade. Agora, como é que... como é que eu levo uma resposta, o Betinho, de uma coisa tão importante, que são as companhias que eu achei que a polícia estava aqui para nos dar um retorno, porque eu vou te falar outra coisa também, viu, Sargento Aldrich? Eu tenho vários requerimentos, vários, todos sem resposta, a maioria, não vou falar todos, a maioria sem respostas. Isso depois, eles querem incriminar o deputado pela falta de atuação. Então, gente, eu quero, eu quero dizer para vocês que o Betinho hoje tem cerca de 500 policiais militares. Sabe quantos que o Betinho precisava? No mínimo, 900. No mínimo, 900. Eu acho que nós temos que sair daqui com uma coisa objetiva. Não quero só fazer audiência pública, não. Eu sei da dificuldade do Estado. A crise que nós estamos vivendo hoje está tendo dificuldade até para pagar funcionários. mas nós queremos, nós queremos é uma participação do Estado para trazer uma notícia boa para o pessoal de Betinho e falar assim, olha, nós não vamos levar 400 não porque não tem jeito, é impossível. Mas nós vamos levar, viu, William? O William tem um portal lá em Betinho, ele cobra muito também da segurança pública. Nós queremos o seguinte, é falar assim, olha, nós vamos levar aí 50 policiais a princípio para o Betinho da Polícia Militar, nós vamos levar mais agentes aí, vamos levar mais delegados para o homicídio para ajudar o doutor Álvaro, mas queremos uma resposta ou então falar não vamos ajudar de jeito nenhum. É esse o objetivo da nossa reunião. Agora, como é que nós vamos debater uma coisa se a Polícia Militar não se faz presente aqui? É lamentável. Eu, sendo base de governo, acho lamentável a ausência da Polícia Militar, Polícia Civil está bem representada aqui pelo doutor Álvaro, a OAB de Betinho se fez presente, que também está sempre atenta lá, através do doutor Olinda, quero pedir ele sempre para registrar aqui a presença do vereador Gilson da Autoescola, também é lá do Alterosas, e está nessa luta aí para o não fechamento das companhias. Eu entendo por que nós estamos vivendo uma crise de falta de 300 policiais e vamos fechar as companhias. As companhias, podem dar a conotação que quiser para o novo sistema implementado em Belo Horizonte, mas as companhias são o L de ligação da comunidade com a polícia. Então, deixe as companhias lá e implemente o novo projeto que está aqui em Belo Horizonte e eu não vou falar que é ruim que é bom porque eu não tenho estatística. Já perguntei para a polícia militar se em Belo Horizonte está dando certo. Eles ainda não me deram a resposta se funciona bem ou não. Então, eu não posso falar que é boa ou que é ruim, mas eu prefiro ficar no tradicional de manter as companhias e aumentar o contingente para lá. Então, eu vou, durante a reunião, nós vamos falar, está lá o novo batalhão que demorou anos e anos para ser inaugurado e olha que esse batalhão, quando o pessoal chegava assim, onde que é o batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais? É lá na antiga Casa do Beira Mar. Essa era a referência que nós tínhamos do batalhão de polícia de Betim. Nós temos aí, gente, a discussão, isso é um projeto maravilhoso, que é a PAC, a Ação de Proteção e os Tensos Condenados. Eu sou amplamente favorável à implementação da PAC. Essa semana, nós tivemos reunião na região da Bandeirinhas e estavam levando para lá para funcionar provisoriamente numa casa para tentar levar para a Bandeirinha. Faltou, na verdade, um diálogo com a comunidade. Então, primeiro, se você vai levar um projeto de tamanho envergaduro, que eu acho que é um projeto maravilhoso, mas se você não comunica com a comunidade, a comunidade tem a primeira impressão muito ruim. Ela vai achar que aquilo ali é uma penitenciária, que aquilo é preso de alta periculosidade. Então, faltou essa aproximação com a comunidade. Fizemos discutindo lá e eu falei numa fala minha lá, olha, quem dera que nós tivéssemos vários APACs, porque é um caminho de ressocialização, não é, João Leite? Agora, discuta com a comunidade. Esse é o meu pedido. Eu não posso ser a favor ou contra se a comunidade não tiver um aval, mas eu sou amplamente favorável ao projeto da APAC. A questão do menor, não se acha o consenso para construir, porque vai construir perto da comunidade, a comunidade não quer. Hoje, por exemplo, pela lei de execução penal, as penitenciárias têm que abrigar o preso da comarca. Belo Horizonte, por exemplo, não atende essa demanda, porque quando vai construir uma penitenciária, ninguém quer perto. então está faltando essa abertura aí. A questão da base móvel que implementaram em Belo Horizonte, tem que tomar um cuidado, porque eu acho que o plano, o projeto, ele não pode ser só para Belo Horizonte, ele não pode ser só para Betim ou só para Contagem. Nós temos que fazer um plano de segurança pública para a região metropolitana. Se você implementa as câmaras aqui em Belo Horizonte, os bandidos vão sair daqui e vão para Betim para Contagem. Se você implementa em Betim, o cara vai para Contagem ou para Ibirité. Então nós temos que ter um plano, a base móvel, eu acho que é importante, desde que não tire o que nós já temos lá garantido. Eu sou e vou lutar pela permanência da companhia do PTB, companhia do Alterosa e que seja ampliada as bases móveis para lá. Então, e vou pedir ao governo do Estado que nos dê uma resposta, já que o comandante da polícia não pôde mandar um representante aqui, que ele fala assim, olha, nós não temos condição de atender nada, ou nós vamos mandar 30 policiais, ou 50, ou 100, mas a população de Betim, ela precisa saber o que ela vai ter a curto prazo, senão nós vamos entrar num caos e não adianta ter o melhor delegado, não adianta ter o melhor comandante da polícia em Betim, porque eles não fazem milagre. Sem estrutura, não tem milagre. Às vezes, você manda uma viatura para Betim, é muito bom, porque vai fazer o trabalho de rua, mas cada viatura exige quantos policiais? Você vai tirar dali, além das férias, da doença, então, sargento, a princípio, eu tenho mais coisa para falar, mas no final, no arremate aqui, nós vamos concluir. Eu quero agradecer, agradecer a todos os lideranças que vieram aqui, o Anil Petrovalho, o Peixa, o Maurício, o Fabinho, todos aqui, obrigado pela presença e tomara que a gente faça um grande debate aqui hoje. Obrigado. 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 O presidente se agradece as contribuições do deputado Ivaio Nogueira, registra e agradece a presença do senhor Raimundo Carvalho de Oliveira, presidente do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, a quem nós agradecemos a presença. os alunos da escola do Peimente já parece que já se retiraram. Presidência, queria, deputado Ivaio Nogueira, antes mesmo de já passar a palavra aos nossos convidados, posteriormente nós vamos abrir a palavra e serão feitas inscrições para aqueles que desejam participar, principalmente as pessoas da comunidade, se nós tivermos aqui presidente de associações de bairro, de alguma associação, porque estão legitimados a falar, e se não houver nenhum presidente de associação, diretor, o cidadão também vai poder fazer a sua manifestação ali para que a voz do povo seja ecoada. Deputado Ivaio Nogueira, eu queria apenas fazer coro as palavras de vossa excelência quanto à irresponsabilidade por parte do comandante-geral da Polícia Militar. Não é a Polícia Militar, mas é o comando-geral da Polícia Militar e, obviamente, o governo, porque comando é governo e comando de polícia não toma nenhuma atitude sem respaldo de governo. Então, infelizmente, o governo do PT, em Minas Gerais, tem agido com absoluta irresponsabilidade no trato da segurança pública, no serviço de segurança pública que deveria ser prestado ao cidadão. Por que que eu estou falando isso aqui? Por que que eu fiz questão de fazer aqui uma pequena explanação antes de passar a palavra aos demais convidados? Eu, deputado João Leite, estamos aqui nessa comissão já há um bom tempo. E, no entanto, alguns dados precisam ser repassados aqui. Vocês que estão vindo aqui, tem algum convidado aqui de Betim que é a primeira vez que vem participar aqui sobre o tema segurança pública em Betim? Primeira vez? Então, é bom que vocês ouçam esses dados. Muito obrigado. Bom que vocês ouçam esses dados. Deputado João Leite, vê que ano é esse aí? Esse aí de 2015. Nós temos aqui, deputado Ivair Nogueira, a comissão tem hábito de fazer relatórios de visitas e audiências públicas. Talvez seja uma das poucas comissões aqui na Assembleia que preza por esse documento, que é um documento. Ao final, compilados os principais assuntos de forma mais, eu diria, mais resumida, para não ficar um documento muito extenso. E qualquer um dos senhores e das senhoras que desejar cópia, eu coloco à disposição. É um documento público. Nós realizamos aqui, em 2015, uma audiência pública pedido deste deputado, o deputado João Leite. Então, começa aqui. 19 de junho de 2015. Mesmo local, deputado João Leite. Local auditório. Aqui é o auditório da Assembleia. E aqui compareceram Carlos Frederico Braga, juiz de direito, representando o desembargador Pedro Bittencourt. Carlos Frederico Rosignoli, de Lima, defensor público. Coronel PM Roberto Lemos, comandante da segunda região. Valterdo Rosário Souza Felisberto, delegado-geral da Polícia Civil, chefe do segundo departamento de contagem. Gilberto Marques de Sá, presidente da Ordem dos Advogados, representando, subseção, Betim. Carleiro Jesus Pedrosa, prefeito municipal. Luiz Flávio Saporiz, secretário municipal. E aqui, deputado João Leite, nós detectamos aqui na fala do, então, Luiz Flávio Saporiz, secretário municipal de segurança pública, quem tem o nosso respeito, por ser uma pessoa competente na área, também com formação específica na área de segurança, ele diz o seguinte, apontou o doutor Flávio Saporiz, apontou ainda um déficit de 40 investigadores na cidade de Betim, 19 de junho de 2015. Esses dados são importantes se vocês tomarem conhecimento de uma mesma audiência realizada aqui. E ressaltou que existe atualmente 1.400 inquéritos de homicídios na delegacia de Betim cerca de 1.800 processos de crimes contra a vida no poder judiciário local. O secretário salientou também que, mesmo com tantos homicídios, Betim não tem a vara do tribunal do júri. Alertou, por fim, que a cidade não possui um centro de internação de adolescentes em conflito com a lei. Está aqui. E eu pincei essa fala logo em seguida veio do comandante da Polícia Militar. Comandante da 2ª Região da Polícia Militar, que atende a 17 municípios além de Betim, o coronel Roberto Lemos, também destacou a importância da parceria entre o Estado e o município. O militar lamentou a demora, inquéritos e julgamentos, que seria fator de impacto na reincidência. Já o representante da Polícia Civil, o doutor Walter do Rosário Souza Felizberto, também destacou a importância da parceria entre todas as instâncias convictas ao enfrentamento da violência. E aí, o governador que havia prometido, o governador Fernando Pimentel, havia prometido a contratação de 12 mil policiais civis e militares. Eu vou pedir à minha assessoria que já prepara aquele vídeo pequeno muito pequeno para que traga aqui à luz as falas do governador nesse sentido. Bom, 2016, se foi 2015, eu estou fazendo um pequeno relato. Dia 24 de maio, requerimento, deputado Ione Pinheiro e Ivaí Nogueira, 24 de maio de 2016, coincidentemente no mês de maio. Hoje são 8 de maio de 2018. aqui em 2016. Novamente, audiência pública agora solicitada pela deputada Ione Pinheiro e Ivaí Nogueira. Compareceram aqui Marcelo Vladimir Corrêa, assessor-chefe da Secretaria de Estado de Defesa Social, Luiz Flávio Sapore, Cleber Eduardo de Souza Rezende, vice-presidente da Câmara Municipal, Leandro Antônio Bolina Figueira, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude, Andréa Abrita Garzon, coordenador especial de prevenção da Criminalidade da Defensoria Pública, Tenente Coronel Luciano Washington Vivas, Álvaro Romero Huerta dos Santos, delegado regional de Betim, Ana Maria dos Santos, Paes de Costa, delegada-geral-chefe do 2º Departamento de Polícia Civil. E aí, nesta data, o presidente da Comissão de Segurança Pública, já era esse o deputado, eu fiz aqui algumas questões com relação às BR-381-262 e MG50, o impacto que tem aí com relação à questão do tráfico de drogas, contrabando de armas, explosivos, e o delegado Álvaro Santos, assim como feito pelo representante da Polícia Militar, apresentou os seguintes resultados da instituição, afirmou que 600 enquetes foram concluídos somente em 2016. Além disso, afirmou que no ano 2015 uma força-tarefa conseguiu prender 15 indivíduos mais perigosos da região. O representante da Polícia Militar, o Tenente Coronel Luciano Vivas, comandante do 13º BPM, responsável pelo policiamento, afirmou que em 2014, até a presente data, a Polícia Militar realizou a prisão de 28.046 indivíduos e veio falando aqui do número de prisões. Bom, isso é um pequeno resumo do relatório de 2016. Audiência pública realizada no dia 8 de agosto de 2017, autor, deputado Ivain Nogueira, aqui no Plenarinho 4, Coronel Mauro Lúcio de Moura, comandando a 2ª região da Polícia Militar, afirmou que nos primeiros seis meses de 2017, o município de Betim registrou uma redução de 13.2% na prática de crimes violentos. Gente, depois eu quero exibir aqui também, vou pedir a minha assessoria de comunicação, que traga o vídeo do promotor Henrique Macedo, falando dos dados estatísticos apresentados pelo governo. É uma informação muito valiosa, trata-se de um promotor coordenador do Calcrim, em Belo Horizonte, portanto, uma pessoa muito bem informada e com conhecimento vasto na área do direito penal. Ele alega que houve uma redução. O resultado, segundo ele, mostra-se ainda mais importante, levando-se em consideração que o município de Betim conta com 574 policiais militares, onde o ideal seria 800. Apesar da redução dos números da criminalidade, o coronel pontuou que a situação é difícil, haja vista que, das cinco cidades mais violentas de Minas Gerais, 13 estão na 2ª região da Polícia Militar, que abrange o município de Betim. O comandante ainda informou que o 76º Batalhão da Polícia Militar será inaugurado ainda este ano em Betim, com o objetivo de reforçar a segurança. Cria-se, transforma-se uma companhia em batalhão e não aumenta efetivo. Essa é a realidade que muitas vezes o cidadão não sabe, não tem conhecimento desses dados. Transforma a companhia em batalhão, mas o efetivo, ele mesmo traz aqui, que o efetivo que seria ideal de 800, naquele registro, no dia 8 de agosto de 2017, tinha 574 policiais. Por fim, o delegado-chefe do 2º Departamento de Polícia Civil de Contagem, Gleiverson, resente, a exemplo do que foi dito pelo representante da Polícia Militar, esclareceu que a instituição carece de maior efetivo. Segundo o delegado, Betim conta com 160 servidores em todas as carreiras da Polícia Civil, delegados, escrivães e investigadores, onde 220 seria o efetivo necessário para o bom desempenho do trabalho investigativo. Apesar disso, o delegado afirmou que a Polícia Civil realiza uma eficiente gestão de pessoal. Olha, eu não tenho dúvida que a Polícia Civil realiza uma... Aliás, não é nem eficiente, é milagre. É milagre. Porque a Polícia Civil, gente, ela já vinha num processo ruim, mas neste governo a coisa tornou-se insustentável. Insustentável. porque, imagine os senhores e as senhoras, os 12 mil policiais civis e militares prometidos por Fernando da Mata Pimentel, não foram contratados um terço desse efetivo. E aí, quando a gente pega esses relatórios e qualquer um dos senhores e das senhoras que desejarem cópia, eu mando, ou melhor, eu peço a nossa assessoria para reproduzir e entregar aos senhores as cópias dos relatórios das audiências públicas, vou providenciar, realizadas. Para que vocês tenham a noção do descompromisso, o deputado Ivain Nogueira está provocando. Eu e o deputado João Leite provocamos, a deputada Ione Pinheiro provocou também. Nós estamos provocando o governo, nós estamos trazendo as autoridades. Nesta audiência aqui, a Polícia Militar se sentiu, assim, desonerada. Não, eu não tenho, eu não faço parte desse assunto, eu não vou lá dar satisfação à sociedade, à sociedade, à sociedade. Então, o coronel Helbert Figueiró de Lutz entendeu uma situação tranquila. Parece que a segurança pública em Betim está tudo bem, não tem, não falta efetivo, né? Há poucos dias eu recebi de um cabo da Polícia Militar aqui, do 18º, desesperado porque cercaram a 38ª Companhia agora, agora, desafiaram a Polícia Militar com veículos, incendiaram veículos. E qual a resposta do governador? Qual a resposta do comandante-geral da Polícia Militar? Então, é lastimável que a gente não veja aqui pessoas que deveriam ocupar cargos e ter, no mínimo, respeito para com o cidadão, respeito que era a presença aqui do comandante ou do 33º ou da 2ª RPM sentada nessa mesa, já que o Coronel Helbert deve ser um homem tão ocupado que não deu tempo de atender um convite da Comissão de Segurança, ele mandasse aqui o representante para poder falar, para falar para o deputado Ivain Nogueira, que é deputado da base de governo, falar, olha, deputado, nós estamos mandando um representante aí para que ele, pelo menos, ouça os reclames da população, porque o senhor mobilizou essas pessoas, essas lideranças, para cobrar, liberou aqui, mobilizou aqui a Câmara Municipal, o secretário Municipal de Segurança, o chefe da Guarda Civil de Betim, para que pudesse que falasse, olha, a situação está insustentável. Hoje, gente, o que nós estamos precisando em segurança pública, hoje, no estágio que chegou, o estágio de desmantelamento das políticas de segurança pública, seria o feijão com arroz. É, deputado, é. O que é esse feijão com arroz? Sem reinventar a roda. Efetivo e estrutura logística. Mas nós estamos trabalhando com policiais com coletes vencidos, munições vencidas, viaturas em pé do resto do Estado, sem efetivo da Polícia Civil e sem efetivo da Polícia Militar. Esse é o feijão com arroz. E sem combustível, como disse aqui o cidadão da plateia. Porque, muitas vezes, é o comerciante, é o CONCEP, é a Associação de Moradores, é o CDL, é que tem dado combustível. Então, será que o governo não enxerga essa situação tão lastimável? Será que o governo não tem responsabilidade com esse assunto? Porque o delegado que aqui se encontra, que vai ser ouvido, eu sei da seriedade do trabalho dele, eu sei que é um delegado honrado, sério, que combate o crime e que tenta fazer milagre. Mas milagre não dá para ser humano, né, gente? Milagre é ação divina. Aqui nós temos que planejar e executar. É com recursos humanos e logísticos. Fora disso, não há o que fazer. Então, deputado Evair Nogueira, eu me senti no dever de falar, eu vou pedir, inclusive, a assessoria que disponibilize e copie imediatamente para a vossa excelência desses três relatórios para que a vossa excelência possa, inclusive, fundamentar melhor as suas cobranças. Neste momento, nós estamos aqui, ó, solicitando que os deputados venham na Comissão de Segurança Pública. O deputado João Leite é suplente aqui na comissão, né, aqui são membros efetivos, este deputado, Sargento Rodrigues, presidente, o deputado Cabo Júlio, do PMDB, que é vice-presidente, o doutor Wilson Batista, que é do PSD, também membro, o deputado João Magalhães, do PMDB, e o deputado Paulo Guedes. porque nós temos requerimentos parados aqui, os requerimentos não podem ser votados aqui na comissão. Então, nós estamos pedindo a presença dos deputados para que eles possam vir aqui, inclusive, ajudar a tramitar requerimentos importantes que estão na comissão. presidência, feito essas considerações, deputado Ivair Nogueira, e até para que a gente possa conseguir ouvir o máximo de pessoas, vamos passar aqui a palavra ao doutor Danilo, Emanuel de Oliveira Santos, de Tremínio Salas, subsecretário de Integração da Segurança Pública, representando o doutor Sérgio Barbosa neste ato. Vamos pedir aí para que nossos convidados abreviem a fala para que a gente possa permitir que todos possam fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. Seletíssimo deputado Sargento Rodrigues, na qual, na pessoa de V. Exª, eu vou ceder os cumprimentos a todos da mesa e a todos que estão na plateia. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da pasta de integração, tenho o prazer sempre de estar com todos aqui, sempre em todas as audiências, acho que a gente não falta em nenhum, mas, obviamente, a gente tem que dizer que nós podemos falar sobre a questão da segurança em relação à região metropolitana, obviamente, a Secretaria já fez algumas movimentações ao longo do ano passado. No caso, eu estava no Sócio Educativo e Inteligência, mas a gente pode falar de alguns projetos que já foram desenvolvidos. Uma questão de Betim. Primeiro, convidando um servidor da Guarda Municipal de Betim para o Serviço de Inteligência do Estado, ao qual hoje está lá o Guarda Municipal. Nós temos três, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Posso dizer para vocês que foi um ganho operacional marcante, muito interessante, inclusive, parabenizando o comandante da Guarda pela escolha do colega que foi para lá. Está trabalhando bem, está conseguindo desenvolver, dentro de uma questão dos aspectos de inteligência, para a região, tanto metropolitana e Betim para o Estado, e isso é muito valioso. Em questão do sócio-educativo, a gente conseguiu também baixar bastante a temperatura. Betim não tinha e não tem ainda centro sócio-educativo de internação. Mas nós já conversamos, estamos aqui com a representação municipal e foi graças a eles que o terreno foi finalmente entregue, foi entregue, inclusive, na Câmara Municipal. Já está desembaraçado, faltava apenas o documento, já foi previdenciado. O projeto já está sendo licitado, e Betim, possivelmente, dentro do plano decenal, nos próximos três anos, terá um centro sócio-educativo de internação. A questão maior, isso não é feito apenas por uma mão, é feito por vários, inclusive com o emprego do próprio secretário. na época, nós tivemos bastante dificuldade com questões documentais, mas a prefeitura se esforçou, junto com a Câmara Municipal, está aqui o vereador. Deixa eu só terminar aqui, porque, senão, eles vão me cobrar de eu gastar o tempo. Além disso, no final do ano passado, nós conseguimos, com toda dificuldade orçamentária financeira, empenhar a semiliberdade em Betim. Ou seja, esse ano, nós vamos inaugurar Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e mais um entorno, uma unidade sócio-educativa para essas cidades que eu disse de semiliberdade. O que isso significa? 20 vagas daquilo que não existia. Eu sei que, muitas vezes, o cidadão exige do Estado a excepcionalidade, a internação de, às vezes, adolescentes que são, muitas vezes, agentes do crime mais violento. Entretanto, a gente acredita que medidas sócio-educativas de meia aberta... Doutor Danilo, por gentileza, o deputado João Leite pediu, quantas vagas mesmo para Betim, Contagem, como é que é? Liberando as Neves? Nós temos a previsão de inauguração, esse ano, de 27 unidades, já devidamente, 17 empenhadas no Estado. Esse ano, empenha mais 12, ano passado, e mais 17, mais 15. semiliberdade para adolescentes. Ah, não, semiliberdade. Isso. O que eu estou dizendo? A questão maior é que nós reformamos todos os centros sócio-educativos aqui de Belo Horizonte. Reformas simples e objetivas que puderam ser encaixadas para que Betim pudesse ser atendida pelas unidades de Belo Horizonte. Isso já dá um grande alento, principalmente também Contagem. A questão maior é que Betim, por decisão da Secretaria de Estado, E nós delimitamos que Betim receberia também uma semiliberdade com 20 vagas. Isso é pouco? É, mas, num contexto em que não tinha-se nada, o Estado passa, esse ano, de 200 vagas de semiliberdade a quase 500. Nós estamos vendo como isso vai dinamizar o impacto, porque a semiliberdade é um meio menos restritivo, mas isso ajuda para aquele adolescente que, infelizmente, pratica o ato profissional de maneira eventual. O habitual, nós temos que tratar realmente, às vezes, com a questão da internação, mas nós temos que ter esperança sobre isso. Outra questão é que, dentro de uma devolutiva dos fóruns regionais da região metropolitana, nós estamos já olhando a questão da política pública, daquilo que vocês vão achar muito interessante. Furto e roubo a transporte público na região metropolitana. Eu quero apenas que vocês aguardem, mas os resultados virão nas próximas semanas. Nós vamos fazer esse enfrentamento. Não existe segurança pública? essa área, a gente não olha como uma questão de Betim, especificamente. Quando a gente olha furto e roubo a transporte coletivo na região metropolitana, nós observamos tanto as linhas de passagem, como as principais vias, como, por exemplo, o embarque e desembarque daquele criminoso que quer praticar o crime. Muitas vezes, ele pratica o crime longe da sua área de conforto, que é a área de residência, mas ele tem uma área de conforto criminal. todas as informações que a Guarda Municipal de Betim precisou, chegou ou não foi o comandante. Isso é importante porque a municipalidade, ela tem responsabilidade na queda da criminalidade e não apenas nas questões das forças de segurança. Já finalizando, observando, já que nós temos uma questão de tempo, nós temos na questão dos dados, o que eu posso dizer é em relação ao roubo consumado. Nós tivemos em 2012 e 2013 um aumento de 27,98%. Em 2013, 2014, 36,55%. Em 2015, 2016, 16,1%. Em 2017, a queda de 16,28% dos roubos. e já agora, em 2017 para 2018, observando, janeiro e março, nós tivemos a queda do roubo consumado na cidade de Betim de 35,16%. Em relação à questão do vítimas de homicídio, Betim tinha, em 2012 e 2013, um aumento de 1,68%. De 2013 e 2014, um aumento de 5,46%. de 2014 e 2015, a queda de 0,82%. De 2015 e 2016, a queda de 2,55%. De 2016 e 2017, a queda de menos 12,16%. E, esse ano, a queda de menos 12%. A questão maior, rapidamente, eu falo os dados do Observatório Cidadão. Obviamente, a gente não observa a questão da criminalidade apenas como números. Eu vou... A questão maior é a sensação de segurança. Betim está numa condição hoje muito boa para fazer a mudança. A mudança não quer dizer que eu moro e... Vocês têm condição na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Coronel, que nos apoiou sempre a ter acesso às questões. Vocês têm condição de ter representantes municipais que vão à Secretaria. Já tive umas quatro reuniões com os vereadores que tentaram, de todas as formas, fazê-la melhoria. O meu discurso aqui não é político, ele é técnico. Eu disse números, disse condições. O meu discurso aqui não é dizer quem é bom ou que é ruim. É trazer posições que a Secretaria de Segurança Pública traz de dizer o seguinte, eu estou aqui para ouvi-los, para acolhê-los, para dizer o seguinte, não estamos parados deixando de trabalhar. Em relação às outras forças, sobre a Polícia Militar, a representação da autonomia é clara, o modelo mineiro trabalha com uma autonomia da Polícia Civil e Militar, cabe à Polícia Militar dizer aqui sobre as questões estratégicas. A gente recebe os números, recebe a seguinte informação institucional, que dentro da RM metropolitana, região metropolitana, Betim está entre um dos prioritários. Ponto. Em relação à Polícia Civil, o doutor vai responder, eu não tenho o que dizer, mas em relação à Polícia Civil, nós temos investimentos já encaminhados. Finalmente, eu não vim aqui para o embate, eu vim aqui sempre para dizer o seguinte, nós estamos aqui para esclarecer, para trazer, as polícias estão integradas, sim, porque hoje não existe mais o modelo, o modelo, a Secretaria de Segurança Pública fala pela Secretaria, A Secretaria de Segurança Pública é responsável pela integração de Segurança Pública, pela Comissão de Segurança Pública. Vocês podem ter certeza, independente daquilo que é colocado, os nossos projetos de base imóvel, deixa o secretário concluir, deixa o secretário concluir, os projetos de base imóvel, eles têm a nossa percepção que existe uma melhoria vantajosa para o povo. Existem inquéritos e em Bertins está sendo, tendo a expansão. Finalmente, pessoal, sobre a Secretaria de Segurança Pública, que é o que eu tenho que falar e o deputado Sargento Rodrigo sabe do nosso empenho, não sabe, deputado, do nosso empenho da Secretaria, é dizer o seguinte, em relação à Secretaria de Estado de Segurança Pública a qual fui designado para representar aqui hoje, vocês estão com as portas sempre abertas. Nós, enquanto Secretaria de Segurança Pública, todos aqui, todos os deputados, não há nenhuma movimentação, e aqui eu tenho prova dos representantes do município, que nós estamos fazendo alguma coisa. Está certo? Não tenho mais que enrolar com números nessa agenda, mas estou aqui à disposição para qualquer resposta sem qualquer pergunta. Obrigado, doutor Danilo. Deputado João Leite, Vossa Excelência, a palavra. Rapidamente, apenas para alertar a comunidade, eu queria só alertar a comunidade de Betim em relação à questão da semiliberdade. Talvez seja um dos pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tem que ser mudado. Não é possível colocar 20 meninos em conflito com a lei, em conflito com a lei numa comunidade. Eles não têm nada a ver com aquela comunidade, não têm nada a ver. Você traz adolescentes, jovens, em conflito com a lei de diversos lugares e levam por bandeirinhas, eles não têm nada a ver com aquela comunidade. Eles estão em conflito com a lei, eles vão trazer problemas gravíssimos para a comunidade, eles ficarão nas ruas, muitos têm, são usuários dependentes de drogas, estão envolvidos com o tráfico de drogas. Essa é uma política que tem que ser rechaçada de pronto pela cidade de Betim. essa instalação dessa Casa de Semi-Liberdade será uma situação desagradável para a comunidade do Bandeirinhas. Obrigado, deputado João Leite. A presidência, a presidência, a presidência, a presidência, a presidência gostaria de esclarecer, é uma fala que o secretário Danilo Emanuel gente, por gentileza, a fala do secretário aqui, Danilo Emanuel, com relação às bases, para o projeto de base móvel, que não é móvel, é fixa, viu, secretário? Essa é uma parte que eu gostaria de deixar clara aqui para o senhor. Nós já fizemos um debate aqui com o coronel Winston, com o pessoal das companhias. O fechamento de companhias, como quer a Polícia Militar, a mando do governador, trocando por base que não é móvel, é fixa e é um retrocesso da atividade policial militar, quem é policial militar, quem fez trabalho de rua, sabe exatamente o que eu estou falando. Não se troca com a companhia, por um posto fixo. Para os senhores e senhoras entenderem o que é isso, primeiro, porque eu fui policial militar durante 15 anos. Eu fiz policiamento, eu não fiquei atrás da mesa, eu estava na rua. e aqui o coronel Winston saiu aqui quase linchado dessa audiência pública quando fez a proposta de querer substituir as companhias de 100, 120, 80 homens por um posto fixo, que é o pior. Não é base móvel, ela é só imóvel para deslocar, do batalhão até o posto. Chega lá, ela é fixa. Para os senhores e as senhoras entenderem melhor o que se chama isso e por que que é o retrocesso em policiamento, por isso que POVs, PPO, tudo acabaram. Digamos que no centro de Betim, o centro, nós vamos botar aqui uma base fixa, que não é móvel, é fixa. O raio de alcance dessa base não passa de uma circunferência de 50 metros ao seu entorno, vai. Ao passo que uma viatura que é móvel, ela percorre os quarteirões do bairro, ela vai e volta, ela prende o infrator e leva até a delegacia. Quando a base fixa é acionada, se ela, não, não é isso, se ela prende o indivíduo, ela tem que chamar uma base móvel para levar, ou seja, é um retrabalho, um retrocesso enorme. E a proposta mais indecorosa, mais indecente e uma proposta que eu diria uma forma de tentar ludibriar a inteligência do cidadão é querer trocar a base fixa por uma companhia. Então, deputado Ivai Nogueira, Vassalense, tem todo o apoio aqui do presidente da comissão, nesse sentido, o coronel isso saiu aqui quase que linchado de uma audiência pública, e não foi por ninguém nada mais, não, foi pelas pessoas, pelos presidentes de concepios, presidentes de associações, que viram o engordo, que viram o engordo. Então, ele veio aqui, apresentou uma estatística maravilhosa, falou dos 86 pontos, conversa para a boi dormir, conversa para a boi dormir. A população não pode aceitar fechamento de companhia, a base, quer vir? Ela vem para somar, somar. Então, se ela vier, ah, vamos botar aqui a base comunitária aqui no bairro Caiveira, vamos botar aqui no Terezópolis, vamos botar lá no Bandeirinhas, no PTB, Petrovalho, bacana, Cruzeiro do Sul, bacana, Alterosa, lá na Campos de Uriques, na hora, na Campos de Uriques ali, onde tem um movimento de comércio, bacana, mas não fechamento, o deputado conhece lá também, pode ficar tranquilo, o deputado também conhece, tá? Então, não vão permitir cair no conto do vigário, pode chegar aqui o comandante da Polícia Militar, pode chegar aqui o maioral, não caia no conto do vigário da base fixa, lembrando, não é móvel, base móvel são as viaturas, essas são muito bem-vindas com os policiais, porque é essa que é a que é que é que é que é que é que é um raio de 50 metros no máximo ali do seu entorno, ok? Apenas para fazer, eu indago a assessoria se os vídeos daqui a pouquinho, deixa, nós vamos observar, vamos passar o vídeo aqui, quem é que está operando? Pode soltar o vídeo, esse aqui, ontem, 4 de setembro, não, está pronto não, a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. Só áudio não. Nem a todo que eu pergunto, eu falo com antecedência. Ontem, 4 de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. 4 de setembro, 2014. Contra a falta de apoio do Governo do Estado, pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. O Governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros. Prefere julgar a culpa em terceiros, no Governo Federal e nos municípios. Mas segurança pública é responsabilidade do Governo do Estado. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no Estado. De um lado, temos um Governo Estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. E o maior prejudicado é o cidadão. Para a segurança de Minas melhorar de verdade, é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto, de maneira harmoniosa, protegendo o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da polícia em Minas. Vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Se eleito governador, vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada menino. Governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso, vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. O promotor está aí? Só um minutinho, gente. Passo. Agora nós vamos ouvir o promotor com relação aos índices de criminalidade e violência em Belo Horizonte. O que está acontecendo com o cidadão? A fala do promotor Henrique Macedo aqui na Comissão de Segurança Pública. Especificamente quanto aos índices trazidos e o comentário dos senhores deputados sobre a defasagem desses índices em relação à segurança, à sensação de segurança é patente de todos nós. Não é uma impressão pessoal minha, mas de todos aqueles que são atendidos nas promotorias de justiça e todos aqueles policiais civis, policiais militares, juízes e promotores que lidam diariamente em varas criminais do Estado. Como é crescente o número da criminalidade? E como tem sido adotadas estratégias de maquiamento desta realidade? Para citar um caso específico, há seis dias, quarta-feira passada, eu fui assaltado na rua Bernardo Mascarenhas aqui na Cidade Jardim. Ao retornar ao meu carro, ao meio-dia havia uma pessoa dentro do carro. Gritei, ela saiu calmamente, estendeu a mão em minha direção empunhando uma arma e disse se aproximar eu atiro. A três metros eu redei para trás, essa pessoa entrou no carro de fuga à frente já ligado, já com o motorista e saiu cantando pneu. Decorei a placa, gravei as fisionomias, acionei a polícia militar, pela foto do Facebook reconheci o motorista de fuga, motorista do Uber e foi preso dentro da casa dele no bairro Confisco duas horas e meia depois a dois quarteirões da portaria do zoológico. A polícia militar então registrou um Redes de furto tentado e não roubo. Indaguei ou praça mas isso foi roubo ele não somente me ameaçou de morte duas vezes como disse pro motorista tirar contra mim e foi justamente essa fala dele que me fez gravar a fisionomia do motorista e depois reconhecê-lo na delegacia de polícia ah doutor o senhor sabe como é né se colocar roubo aqui pras estatísticas pega mal pra gente então então essa situação que acontece com o cidadão de bem acontece com todos nós somos todos vítimas da falta de eficácia dos órgãos de segurança pública e a polícia militar não é culpada somos todos vítimas de um esvaziamento de investimentos e custeio nas nossas forças de repressão a criminalidade cada vez mais crescente é um fator social imenso é um desemprego gigantesco que tem acentuado essa criminalidade e assim nós temos nos deparado bom eu estava pedindo o senhor para prestar atenção no final da fala do promotor é porque ali ele está denunciando como nós já denunciamos o maquiamento dos dados ora o cidadão espera tanto que ele desiste da ocorrência então ele não registra nós chamamos de subnotificação dos índices de criminalidade de violência ora quando foi chamada ao invés de registrar uma tentativa de roubo gente foi registrado uma tentativa de furto só que é um promotor de justiça que domina muito bem o que é o direito penal ele é promotor coordenador do Calcrim aqui de Belo Horizonte não é um cidadão que não domina esse tipo de conhecimento de tipo penal e ele disse olha sargento foi tentativa de roubo por que gente porque o tipo penal de furto e aqui os que são advogados operadores do direito sabem disso é subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel o tipo penal de roubo é subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça então a arma é uma ameaça então a tentativa é de roubo não é de furto e o promotor pegou o boletim de ocorrência e estava tentativa de furto então são formas de maquiar os dados então quando vem falando vem trazendo aqui um monte de estatística a estatística melhor é quem está sentindo lá na ponta da linha é que vocês estão sentindo que está aumentando o homicídio o tráfico invadindo troca de tiro de madrugada policiais sendo mortos porque cresceu a letalidade de policiais inclusive neste governo aumentou explodiu os caixas eletrônicos o jornal Estado de Minas de hoje está aqui o jornal Estado de Minas de hoje para não dizer que ah não é o deputado que está falando porque o deputado é da oposição então o deputado vai ser um crítico mais eu diria mas quanto mais do governo não não é o deputado são os dados então o que eu vou passar aqui é a matéria está aqui ó página 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 14 Estado de Minas bandidos atacam agências em Leme do Prado durante a madrugada e atiram no quartel da PM casas vizinhas na quarta ação do tipo este mês no interior de Minas ninguém foi preso quarta ação este mês no interior de Minas o sul de Minas está sendo bombardeado pelas facções criminosas principalmente a chamada do PCC do primeiro comando da capital constantemente a cidade do sul de Minas Jacuí cidade do sul de Minas onde o deputado Antônio Carlos Arantes foi prefeito nosso colega deputado aqui honrado e trabalhador o deputado já teve lá cidadeira explodida duas vezes duas vezes essa é a segurança pública que nós estamos vivendo e aí vem dados estatísticos querendo maquiar o desrespeito é pior ainda é muito pior para com vocês então essa situação e vai quando vier apresentar aqui dados estatísticos para você você já sabe o que você vai fazer você pega aqui o vídeo do promotor e fala aqui isso aqui é um promotor de justiça é uma autoridade né então é para vocês terem a ideia presidente você vai passar a palavra ao vereador Roberto Carlos da Silva que é o vereador e aqui neste ato representando o senhor Edson Leonardo Monteiro presidente da Câmara Municipal de Betinho o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia gente está bem firmes aí eu quero cumprimentar primeiramente ao público porque aqui em cima está o poder aí embaixo está a força e o poder aqui ele é entre aspas porque hoje nós estamos aqui amanhã podemos não estar e um de vocês está no nosso lugar bom eu tenho muitos assuntos a falar mas eu quero ater o que eu vim para falar representando aqui o nosso presidente Léo Contador toda a Câmara faço presente aqui meu nobre amigo Gilson da Alta Escola vereador atrasou no trânsito estava agarrado mas tinha a previsão de chegar junto comigo e eu quero como eu disse ater ao tema não fechamento das companhias da Polícia Militar em Betinho a 188 do Alterosas e a 187 do PTB eu falo isso porque eu poderia muito bem estar brigando aqui pela companhia 188 acho até que e se o governador quer fazer redução de custo não é em cima de vidas que se reduz custo porque cortar fechar a companhia é o mesmo que entregar-se as mãos do bandido então eu abracei essas duas causas juntamente com a Câmara juntamente com o Executivo só quero fazer uns comentários pertinentes não estou aqui para aparecer e nem preciso mas desde que eu ganhei a eleição em 2016 eu tive muita vontade de fazer uma viagem para descansar um pouco sabe quando eu era vereador eu viajava mas em dezembro eu estava pronto para viajar para já que era para agora na casa do meu irmão que mora no Rio de Janeiro e aí os comerciantes me ligaram mas me ligaram em massa não foi um que me ligou não me chamando a atenção porque o que eu ia fazer para não fechar a companhia 188 eu respondi não vou fazer nada porque eu não estou sabendo de nada estou sabendo agora e aí choveu de telefonema whatsapp rede social eu cancelei a minha viagem até hoje eu ainda não fui ao Rio de Janeiro mas estou muito feliz que defendo uma causa que não é minha uma causa que não é do Alterosas é uma causa que não é do PTB é uma causa que é de Betim e hoje estou aqui deixei de estar lá na plenária para estar aqui com vocês para somar força para dizer a vocês e o doutor Danilo a companhia 188, 187 não será fechada eu estou dizendo isso aqui vão lutar muito por isso foi entregue ao doutor Sérgio Menezes secretário de segurança pública 10 mil assinaturas advindas da região do Alterosas já que para dedicar o assunto para trabalhar vão trabalhar sério eu entrei em 250 comércios eu caminhei em várias casas caminhei nas ruas sozinho não com a minha assessoria e voluntários e o Gilson da Alta Escola vereador que está aqui do meu lado ele foi comigo nós entregamos 10 mil assinaturas ao secretário encontramos com o senhor no corredor não recebeu muito bem obrigado pela recepção naquele dia e aqui na minha mão por um trabalho feito aí eu quero enlutecer o trabalho das lideranças do bairro PTB em nome da Valdirene eu contemplo tantas lideranças aqui ao meu visual mas vou falar da Valdirene porque aqui tem 3 mil assinaturas o pessoal do PTB lutando para que não feche a companhia 87 eu vou entregar nas mãos do deputado Ivaí Nogueira para que seja entregue pessoalmente não é mandar ninguém entregar não deputado por favor entregue o senhor mesmo na mão do governador e manda o nosso recado para ele diz ao governador se tiver alguma câmera que foque direto o meu áudio a ele diz para ele que eu votei nele eu votei nele em 2014 e lá em Betim ele teve 130 mil votos ou seja mais do que metade do eleitorado de Betim e por isso é hora de mostrar trabalho não é simplesmente falar assim vai fechar a companhia 88 vai fechar a companhia 87 que vai lá abaixo porque nós não vamos aceitar viu deputados não vamos aceitar isso é uma falta de respeito e aqui eu não defendo nenhuma bandeira não eu posso falar que o primeiro contato que eu fiz foi com o prefeito Vitória Mediola que deu todo o guarnição o segundo doutor Bruno Cipriano procurador-geral do município secretário de governo em seguida eu fiz contato com todos os deputados doutor Ivaí Nogueira está aqui no Leixo da Uinti João Leite aqui está também esqueci o nome aqui sargento Rodrigues então assim foi feito todo um trabalho uma força tarefa e é por isso que nós estamos aqui a reunião do PTB que foi bombada com mais de 200 pessoas fizemos audiência pública no Alterosas e lá também faltou o compromisso da corporação mas está aqui coronel doutor Júlio César que não nos deixou na mão esteve lá e pôde responder a comunidade eu vou encerrar minha fala deixando mais uma vez o meu recado ao nosso governador Fernando Pimentel respeite Betim Betim é maior arrequenadora para o estado de Minas Gerais e não é reconhecida doutor Bruno Cipriano vai ter a oportunidade de falar agora de alguns números que não chegam para o nosso município desde a educação à saúde muitas vezes falta medicamento lá nos postos de saúde porque também é competência do estado mas voltando ao tema que é segurança não vamos aceitar viu Ivair Nogueira nosso deputado aos demais que aqui compõem a mesa não vamos aceitar o fechamento das companhias de Betim muito obrigado um grande abraço Deus abençoe a todos agradecemos as palavras do Luz Vereador Roberto Carlos da Silva a presidência passa a palavra ao senhor Bruno Cipriano procurador geral e secretário municipal de governo de Betim o senhor tem a palavra do qual dessa autoridade todos na mesa para ser o mais rápido possível porque temos grandes informações a dar à população primeiro como o nosso governador bem disse a segurança não é a princípio nem a priori um dever do município só que desde o primeiro dia do governo Vitório Mediola estamos trabalhando pela segurança nossa guarda municipal foi reestruturada foi criado o carro de comandante de subcomandante inspetor e subinspetor durante o governo Vitório Mediola também a guarda está sendo armada mas a decisão foi tomada por ele no ano passado está em fase de treinamento e aquisição de armamento também foi dado melhores condições de serviço aos guardas municipais com auxílio fardamento então sempre estamos investindo na segurança pública do município o coronel depois vai poder falar mais sobre isso mas também em colaboração com o estado desde o primeiro momento já providenciamos a doação do terreno para a instalação do centro de menores então foi um processo que começou no ano passado e agora se concretizou por que que os governos anteriores não fizeram a gente não sabe mas o governo desde o início do ano passado tivemos conversa com o secretário já doou o terreno e isso vai ser um grande ganho e o local escolhido foi estratégico para que não afete nenhuma das comunidades é um distrito industrial não tem moradias nem vai ter moradias ao redor então não tem interação com a comunidade o terreno já foi aprovado pelo estado já está de posse do estado agora vai demorar o tempo que o estado necessário para fazer a licitação parece que já está em licitação e a implantação do centro de menores além disso este ano em parceria com a Pontifícia Universidade Católica e também com o estado estamos para implantar a APAC que vai ser um grande ganho para Betim também com relação a comunicação por coincidência é amanhã que a audiência pública lá na comunidade com a câmara para esclarecer o que que é a APAC quando a comunidade souber o que que é a APAC tenho certeza que eles vão abraçar o projeto e além da APAC para os adultos estamos com o projeto também com o secretário de segurança pública de implantar uma APAC jovem porque eu também entendo que o jovem sem liberdade ou mesmo não é preso né cumprindo medidas sócio-educativas você está enxugando o gelo é muito melhor você ter uma APAC jovem que é uma ideia de um juiz de Betim doutor Rafael e o secretário de estado também já abraçou e a prefeitura vai ceder o local para ser realizada a APAC jovem nós vamos estar realmente recuperando naquele jovem que cometeu uma infração apenas e não vai voltar para o mundo do crime então é mais uma notícia uma parceria estado prefeitura e pontifício necessidade católica instalação da APAC jovem além disso depois o doutor marx vai poder falar com mais propriedade nós iniciamos um trabalho com os detentos né em Betim e digo para vocês são os melhores funcionários que nós temos foi uma surpresa positiva incrível o prefeito ficou super animado com o trabalho dos detentos então em parceria com a defensoria pública que já tivemos com o secretário também nós vamos instalar um programa em Betim de reintegração dos detentos o reintegra nós começamos com 40 detentos através de uma empresa já está em licitação outra empresa para mais 40 detentos e com o reintegra nós também pretendemos trabalhar com os detentos não adianta gente só prender é só você replica o sistema você prende a pessoa sai ela comete novo crime ela volta e prender é muito caro e é o dinheiro que sai do imposto de todos nós é muito mais caro você manter um detento lá preso do que você dar oportunidade para ele ressocializar pena sanção não pode ser só uma sanção física de restrição da liberdade você tem que ressocializar o principal objetivo da pena da sanção é a ressocialização então a prefeitura de Betim eu acho que vai ser uma das pioneiras nesse trabalho depois o nosso defensor aqui vai poder dar mais detalhes mas eu quero focar em dois temas Betim tem que trabalhar não é só no equipamento policial aliás isso não é a prioridade é na educação porque é na educação que nós vamos conseguir combater a criminalidade se não é enxugar gelo se o senhor deixar eu falar a presidência vai pedir porque não quando o orador está com a fala tem registro de notas taquigráficas que são documentos importantes para vocês inclusive depois de cobrar não existe essa interação o orador e a plateia depois a gente vai abrir a inscrição e a gente aguarda o momento adequado o senhor continua obrigado sargento deputado então qual é o projeto social da educação o que nós detectamos especialmente hoje em Betim saem da escola 5 mil analfabetos funcionais analfabeto funcional é aquele que passou pela escola o tempo todo mas ele não sabe interpretar ele sabe mal escrever o nome essa pessoa com certeza vai ficar à margem da sociedade e é aí que surge o vocábulo marginal ou seja alguém à margem da sociedade então esses 5 mil analfabetos funcionais são aqueles que provavelmente vão ser os clientes do crime digamos assim entrarão para o crime e por que tem esses 5 mil analfabetos funcionais porque temos hoje um déficit de 5 mil vagas na educação infantil o que que foi o projeto da prefeitura a criação de 26 novas creches para que esses 5 mil vagas sejam ofertadas de 0 a 3 de 5 a 6 para essas crianças as crianças que começam já lá na creche não são os analfabetos funcionais porque eles tem desde os 0 anos uma educação então o projeto da prefeitura principal para a educação para a segurança é a educação é a construção já estão sendo construídas 4 sendo licitadas 8 e até o final do governo serão 26 novas creches e creches em tempo integral e para 400 crianças cada uma de 350 a 400 crianças e a segunda e aí eu falo aqui para o governador do estado é o seguinte eu tenho certeza meu caro amigo Roberto que as companhias não vão ser fechadas e por que eu te falo isso tive uma conversa com um comodante lá de Betim ele acha que não vão ser fechadas por que um imóvel a prefeitura é da prefeitura não tem custo o outro imóvel quem paga o aluguel é a prefeitura além de pagar água luz e se precisar se precisar de funcionário de o que quer que seja a prefeitura vai dar não tem justificativa para fechar a companhia Bruno só um segundinho esse é um assunto que a gente já debateu exaustivamente queria só informar ao senhor que o que está por trás do fechamento de companhia não são os funcionários civis que uma prefeitura pode ceder e nenhum espaço físico efetivo então estou nessa casa estou nessa casa aqui exercendo mandatos há 20 anos presidindo a comissão de segurança pela quarta vez o que está por trás do fechamento das companhias é o seguinte o senhor percebeu o vídeo que o governador fez falando que iria contratar 12 mil policiais civis e militares eles não contrataram e não contratou como não contratou o efetivo está cada vez mais se esvaindo está escarso então quando eles falam assim olha eu vou trocar botar uma base fixa no lugar da companhia é efetivo policial militar então não é nem a questão da instalação física e nem de servidores civis que as prefeituras tem ajudado muito é só para o senhor ficar sintonizado para que eles não contem também mais um conto da carochinha para o senhor e para o prefeito o que está por trás disso chama-se efetivo policial militar que leva dois anos para um depois de abertura do edital colocou o edital na praça leva dois anos para ele chegar na rua então é só para o senhor sintonizar sobre esse aspecto mas aí presidente é aí que eu vou dar a segunda notícia estão indo de 100 a 120 policiais militares para o 66º batalhão não eles estão indo para Betim então de 100 a 120 policiais são mais do que suficientes para manter as companhias abertas então não existe qualquer fundamento para o fechamento das companhias deixar claro que o município e a prefeitura não é contra as bases móveis não somos contra esse projeto mas achamos que primeiro tem que o projeto dar certo porque cada cidade tem uma realidade diferente mesmo que o projeto em Belo Horizonte tenha sido muito bem sucedido não sabemos se isso vai replicar em Betim então queremos primeiro que o projeto der certo e se der certo e realmente provar por A mais B para a prefeitura para a população de que tem que fechar nós vamos concordar mas agora tenho certeza que não será fechado e pelas informações que eu tive no sábado parece que realmente não serão fechadas não nós não temos ainda a resposta oficial mas com o empenho da prefeitura de dar toda sustentabilidade para continuar aberto junto com esses funcionários que virão tenho muita dúvida de que fecharão porque não tem fundamento então o coronel e depois o doutor Marques vão poder explicar as outras coisas de forma mas com relação também aos projetos sociais a prefeitura tem priorizado por colocar projetos sociais na periferia inclusive um que eu estou participando é no Glorie a prefeitura está apoiando um projeto no Cruzeiro do Sul e Alterosa no Glorie a Casa dos Irmãos e agora será instalado também de primeira mão a PAC não é a PAC é PAC Patrulha Aérea Civil lá no Citrolândia no Hotel Fazenda Campanário também vai ser um projeto muito interessante até por causa do próprio aeródromo então tá muito obrigado e é um prazer ter alguns de vocês aqui agradecemos 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 ao secretário municipal municipal deputado Ivair Nogueira deputado Ivair Nogueira estou feliz com a convicção do secretário até a questão de efetiva o secretário já sabe que vai ser levado para Betim então estou muito feliz agora eu já tive aqui secretário de Estado viu secretário secretário de Estado Bernardo Santana e caso vossa senhoria queira eu passo também a cópia do relatório da comissão no dia 21 de maio de 2015 ele disse aqui com todas as letras que o governo do estado já tinha autorizado a criação de 4 mil vagas no sistema prisional por isso que Bicas 2 Nelson Gria está explodindo lá e isso vai impactar demais Betim e Contagem ele fez uma afirmação secretário que secretário Bruno Cipriano que 4 mil vagas já estava acertada com o governador e que em 6 meses nós estamos esperando até hoje até hoje nenhuma vaga no sistema prisional foi criado pelo governo do PT em Minas Gerais são dados secretários que eu não sou um mero presidente dessa comissão além de ser especialista na área pela UFMG eu conheço o chão de fábrica e a minha expertise política aqui durante 20 anos me faz acreditar que a gente só depois que ver essas questões serem efetivadas então já que o senhor tem essa informação eu queria alertar o senhor cuidado com as informações com a certeza do que vai acontecer nesse governo 4 mil vagas foram prometidas seriam criadas no sistema prisional até hoje não foi criada nenhuma vaga 21 de maio de 2016 fez um ano 21 de maio de 2017 fizeram dois anos da promessa e 21 de maio agora vai completar três anos das promessas do secretário Bernardo Santana então secretário de Estado de Defesa Social naquela época então a notícia é muito boa notícia que o senhor traz é excelente até porque eu falei aqui do feijão com arroz mas eu já vi o governo do PT fazer aqui 300 mil promessas ele não cumprido o próprio vídeo demonstra para o senhor e a contratação dos 12 mil policiais e bombeiros militares mas só respondendo esses soldados já estão em estágio já estão contratados em estágio e parece que para a região são 450 e tantos sendo 100 a 120 para o município de Betim como eles já estão em estágio na própria região em próprio Betim eu acredito que eles não vão tirar de lá né o problema é que o senhor acredita muito nesse governo passa-se a segunda fase do ODI que compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário requerimentos 10 mil 652 de 2018 em turno útil eu não passei para a fase não sei mas não passei eu não passei mas eu não passei para a fase nem eu nem sequer nem na fase mas o regimento eu compreendo o regimento só um minutinho parece que eu não pensava já pegou ou não? olha aí eu não entrei aqui aqui? isso aqui é aqui? não você está falando que deve entrar aqui? bom presidência informa aos presentes considerando a chegada aqui deputado Antônio Jorge nós teremos condições de votar algumas matérias estão pendentes na pauta portanto eu gostaria que você segue a audiência pública com os demais convidados passa-se a terceira fase do outro dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos eu tenho o João Leite João você tem que sentar estou cheio de requerimento aqui João Leite você tem que sentar porque você tem que presidir só um minutinho a presidência deixa de receber o requerimento do deputado Cássio Soares considerando a aprovação dos requerimentos 10.652 de 2018 e também de autoria do mesmo deputado o requerimento 11.726 726 de 2018 do deputado João Leite presidência passa presidência trabalha o deputado João Leite conselhando requerimento de autoridade ex-deputado tem a palavra vossa excelência o primeiro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência em termos regimentais seja encaminhado a superintendência do Banco do Brasil em Minas Gerais pedindo de providência para que com a máxima urgência seja realizada a reforma da agência localizada no município de Passos considerando os graves prejuízos causados à população especialmente aos servidores públicos municipais estaduais e federais requer ainda que enquanto a referida reforma não seja realizada que a instituição funcione provisoriamente em outro imóvel isso aqui gente porque explodiram a agência do Banco do Brasil na cidade de Passos chegaram a abalar as próprias estruturas da agência precisa ver como é que o crime está em Minas Gerais segundo requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência no artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao corpo de bombeiros militar pedir providência para determinar que o soldado Danieli Sara dos Santos número 72666 deste mês seja transferido para a cidade de Belo Horizonte ou região metropolitana considerando seus familiares residem na capital outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência tudo seu também tem que passar a presidência para o deputado Antônio Jorge deputado Antônio Jorge os demais requerimentos aqui estão assinados conjunto aí o deputado João Leite vossa excelência presidência passa a palavra a vossa excelência devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues requerimento deputado João Leite Sargento Rodrigues deputado que subscreve requer de vossa excelência seja pedido de providência ao governador e à secretária de Estado de Segurança Pública secretária de Administração Prisional solicitando que capacite os agentes de segurança penitenciária e todos os demais agentes públicos que atuam no sistema prisional de modo que os preceitos da lei de execução penal sejam observados e atendidos conforme solicitados pelos representantes do Ministério Público que a Defensoria Pública do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e Associação Menino dos Agentes Penitenciários outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência de intervenção mental seja encaminhado ao governador de Estado e à secretária de Estado de Administração Prisional pedido de providência para que sejam regularizadas as visitas de cônjuges companheiros, parentes e amigos aos detentos do sistema prisional de Minas Gerais em observância disposta no artigo 41 inciso 10 da lei de execução penal federal e o artigo 58 do regimento interno de normas e procedimentos outro requerimento dos deputados que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à comissão de assuntos carcerados da OAB à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais à Procuradoria Geral do Ministério Público à doutora Bárbara Isadora Santos Seb Nardi juíza de direito titulada a várias eleições penais da comarca de Garapé e as notas taquigrafas da oitava reunião ordinária dessa comissão que tem por finalidade debater as conjunturas de funcionamento do presídio São Joaquim de Bicas 2 também outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizado a vossa seja requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Administração Prisional CESP pedindo providências para que reponha o quadro de agentes penitenciários no presídio São Joaquim de Bicas tendo em vista a sobrecarga de trabalho desses agentes e a superlotação dessa unidade prisional capacidade física para 756 detentos mas em abril de 2018 com mais de 2.250 encarcerados outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedindo providências para que envide esforço no sentido de realizar multirões carcerais do Estado de Minas Gerais a fim de proceder à revisão da legalidade da manutenção das prisões provisórias e definitivas outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à promotoria de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e ao juiz da vara de execução penal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais responsável pela comarca de Ouro Preto a carta anexa de Ouro Preto outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP e à Secretaria de Estado de Administração Prisional SEAP pedindo providências para que seja instalado em caráter prioritário e de urgência o sistema de vídeo monitoramento do presídio São Joaquim de Bicas 2 conforme demandas apresentadas na 8ª reunião ordinária desta comissão outro requerimento deixa eu ver aqui se são submente a aprovação porque agora os outros aqui são de miniatura eu tenho que voltar para o João em votação em votação os requerimentos os deputados que abrofam permanecem como estão aprovado retorna a palavra ao Sargento Rodrigues presidência passa a presença do trabalho do deputado João Leite considerando requerimento de minha autoria tem a palavra vossa excelência deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais a pedir providências para tornar sem efeito o ar de transferência do KPM Clayton Silva Lopes 131.280.0 de modo que o Policial Militar permaneça lotado no município lotado na terceira RPM outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizado seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais a pedir providências para que seja intensificado o policiamento nas proximidades do Hospital Risoleta Tolentino Neves tendo em vista o crescimento do índice local de criminalidade em especial ocorrência de furtos e roubo também requerimento de autoria de deputado que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais a empresa brasileira de Correios Interéfico e ACT e a Federação Brasileira de Bancos Febraban em São Paulo pedir providências para em conjunto solucionarem a situação dos moradores do município de Coronel Morto tendo em vista que após ataques criminosos às agências bancárias dos Correios a população precisa se deslocar às cidades vizinhas para ter acesso aos respectivos serviços o que além de transtorno tem oportunizado ocorrência de furtos e roubo até o Correio viu gente até o Correio eles destruíram na cidade de Coronel Morto outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido providências para determinar o imediato reforço do quadro de peritos criminais do posto de perícia integrado no município de São Lourenço conforme o ofício 032-2018 encaminhado a ex-presidente outro requerimento que o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Militar pedir providências para aumentar o efetivo policial no município de Carangola outro requerimento que seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Militar pedir providências para que sejam disponibilizadas viaturas ao Programa Internacional de Irresistência às Drogas Proed desenvolvido no âmbito do 64º BPM outro requerimento que seja formulado voto de congratulações ao terceiro sargento Delson Lopes Fernandes sargento Romírio José de Oliveira sargento Cid Arley Barroso do Carmo soldado Vanderson Alves de Deus soldado Rodrigo Xavier da Silva pelo ato de bravura que aconteceu no centro do município de Unaí onde rapidamente agiram devido a uma denúncia imediatamente as paturas se dirigiram até o local onde assaltantes haviam feito sete reféns e através da negociação iniciada os miliantes se renderam e as prisões em flagrante foram efetuadas outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança para debater as ações de inteligência e prevenção explosões roubo armada sequestro arrombamentos e outros crimes em agências de cooperativas de crédito esse requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes mas esse requerimento já esse aqui é do Arantes tem que ser eu mesmo outro requerimento deputado João Leite deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública dessa condição para debater a falta de pagamento de vantagens asseguradas aos policiais militares qual seja ajuda de curso no termo da lei 5.301 ajuda de curso se a importância paga o pessoal da Polícia Militar atido indenização pelos gastos de mudança e instalação da nova residência enquanto passa a ter exercício compulsoriamente o 8 a 7 contudo policiais militares que fizeram o CEFES 2016 o curso especial de formação sargento não receberia até o momento mencionado pagamento sequer consta do sistema próprio da cooperação a demonstração da gravidade do expulso salienta que esse deputado em 2007 aprovou o requerimento 8.8134 da Comissão de Administração Pública solicitando informações quanto aos policiais militares que tem direito a receber ajuda de curso e até o presente momento não houve retorno outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência ter rendimento seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater as denúncias envolvendo o Departamento de Trânsito de Minas Gerais após a audiência pública realizada no dia 17 de 4 de 2018 para debater os termos do Decreto 47.368 de 6 de fevereiro de 2018 além de novos relatos quanto ao suposto vazamento de informações envolvendo os procedimentos de credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado para o exercício da atividade de vistoria veicular noticiou-se a existência da Portaria 251 de 10 de maio de 2017 que faz referência ao mesmo procedimento simplório à luz da Lei 8666-93 para a contratação de pessoas jurídicas para operar o sistema eletrônico de registro de contratos financiamento de veículos com clausas de alienação fiduciária arrendamento mercantil reserva de domínio ou P.O. à Portaria 251 de 2017 respectivas complementações adivisas da Portaria 476 e 532 além de exigir o pagamento de taxa por serviço até então gratuito envolve suspeitas de favorecimento a empresários e agentes políticos salienta-se por oportuno que a criação de taxas está distrita a observância do princípio da reserva legal conforme dispõe o artigo 150 o exercício primeiro da Constituição da República outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública da comissão para debater a ocorrência de fugas da penitenciária Nelson Gria apesar de o complexo ser classificado como segurança máxima desde dezembro de 2017 já foram registrados 25 fugas sendo que apenas dois defendes foram recuperados aponta-se dentro das deficiências da unidade a falta de investimento nos últimos anos e a diminuição do número de agentes penitenciários em virtude do encerramento dos contratos administrativos cerca de 250 agentes penitenciários que trabalham na penitenciária Nelson Gria foram dispensados e até o presente momento não foi realizado o novo concurso acabando outro requerimento seja realizada a audiência pública em atendimento ao disposto ao artigo 703 da Constituição do Estado de Minas Gerais de modo a assegurar a realização de contorno externo a cargo desta casa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e a presença do Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira do Santos Secretário de Estado de Planejamento de Gestão Euvesso e o Secretário de Estado da Fazenda do Sr. Afonso Bicardo destaca-se a situação financeira do IPSM foi debatida em reunião desta comissão realizada no dia 11 de 4 de 2018 na oportunidade constatou-se que o valor não repassado pelo Governo do Instituto referente à contribuição patronal e dos segurados já ultrapassa 3 bilhões de reais o que tem prejudicado a assistência médica e odontológica a cerca de 225 mil segurados principalmente no interior do Estado assim considerando a gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares para pares na realização de mencionar a audiência pública nos termos do artigo 100, inciso 8 do Regimento Interno outro requerimento que seja realizada a audiência pública com a presença do Sr. Emerson Mose coronel PM corregidor e do Sr. Leidevan Cota coronel PM responsável pela instalação de inquérito policial portaria 102.044.2018 em virtude de postagem suposta também realizada por policial militar e nativo cujo conteúdo abarcaria em tese críticas ao comandante geral da Polícia Militar a referida audiência pública será realizada com o fundamento do artigo 73 da Constituição do Estado nos termos do artigo 100, inciso 8 do Regimento Interno salienta-se que a Polícia Militar e Minas Gerais sempre que for convidada a comparecer à reunião dessa comissão deixe de fazer presente e encaminhar os representantes em ato de total desrespeito e afronta o poder legislativo o requerimento seja realizado a audiência pública do Sr. Jabes Andrades Campos, Tenente Coronel PM, comandante do Quadragés BPM e do Sr. Douglas Ramos segundo Tenente PM responsável pela instalação de inquérito policial militar da Portaria 104-779 em virtude de suposta participação em reunião político-partidária durante o horário de serviço referida audiência pública será realizada com fundamento do artigo 73 da Constituição do Estado nos termos do artigo 100, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa seja realizada também a audiência pública com a presença do Sr. Jabes Andrades esse aqui já foi outro requerimento seja realizada a audiência pública com a presença do Coronel BM Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais Marcos José Tibuço Lima e do Capitão BM Luiz Frederico Barreto Pascoal responsável pela instalação de inquérito policial militar portaria em fase do número 119-726 sargento BM Alexandre Rodrigues cidadão e presidente da Ascobon referida audiência pública será realizada com fundamento do artigo 73 da Constituição do Estado nos termos do artigo 100 inciso 8 do Regimento Interno desta Casa também requerimentos dos deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 18 combinado com o artigo 28 do Regimento Interno quer ser realizada audiência pública dos convidados da Comissão de Segurança Pública com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater os conflitos gerados pelo MST diante das invasões em várias regiões de Minas Gerais Requerimento de Autoridade deputado Antônio Carlos Arantes Em votação dos requerimentos apresentados e lidos pelo deputados sargento Rodrigues sou eu agora eu queria lembrar os membros da comissão da reunião deputado sargento Rodrigues das 11 horas de segunda-feira com a presença da FEBRABAN e do Banco Itaú para discutirmos deputado Antônio Carlos Arantes a questão das explosões em caixas no interior do Estado de Minas Gerais na região metropolitana também estão em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues requerimento deputado João Leite deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública dessa comissão com a oportunidade de debater a autonomia da perícia oficial de natureza criminal do Estado de Minas Gerais em votação requerimento senhor deputado com a própria permanência como se encontra aprovado requerimento deputado Márcio Santiago deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada a audiência pública da comissão de segurança pública para o aumento para discutir o aumento de violência e equilibridade no município de Machado em votação requerimento senhores deputados com a própria permanência como se encontra aprovado o requerimento deputado Antônio Carlos Varantes já foi aprovado já foi aprovado em outra situação eu peço assessoria que confira para a gente não votar dois requerimentos com o mesmo objeto em votação em votação os requerimentos aqui já lidos senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado requerimento deputado Antônio Carlos Arantes com a observação já feita que pelo deputado seja realizada audiência pública da comissão de segurança pública para debater as ações de inteligência e prevenção a explosões roubo a mão armada sequestro arrombamento e outros crimes em agências de cooperativas de crédito mineiros em votação requerimentos senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado senhor presidente deixar uma saudação aqui a todos cumprimentar pelo trabalho cumprimentar o vereador Gilson que nos agracia aqui com sua presença correligionário do nosso partido PPS eu vim aqui a presença de todos para ajudar aqui no quórum da comissão pela aprovação dos requerimentos e peço licença por me reterar porque eu estou presente em outra comissão licença deputado agradecemos a presença deputado é óbvio então isso aí não foi o que ele votou então não é esse não você está embolando o meio de campo aí esses não foram votados um é cópia o outro não foi votado um já tem objeto já votado só um aqui ele está assinado por mim você e o baladasco eu deixei para o outro presidência retorna aqui ao segmento da audiência pública e passamos a palavra ao senhor Maxney Gonzaga defensor público representando a defensoria pública do estado de minas gerais o senhor der a palavra bom dia senhor presidente em seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa e toda a sociedade que presente eu sou defensor público em Betim atuo na defensoria criminal com atuação em júris e outros delitos a defensoria pública tem a finalidade de receber ou de ser a porta ou de ser a voz daquele cidadão que em tese não tem voz são dos vulneráveis aqueles sujeitos aquelas pessoas que moram em lugares em lugares que o IDH são baixos em que o poder público pouco se faz presente então essa é a função da defensoria pública de promover o direito daqueles que não tem em razão disso nós conhecemos a realidade da criminalidade ocorrida em Betim e os crimes mais violentos ocorrem em lugares mais vulneráveis mas o problema senhores que eu entendo não é apenas a falta de policiamento e sim políticas públicas para incluir jovens e adolescentes na sociedade é muito bonito chegando a esse período onde políticos vão até aqueles lugares e depois somem e os cidadãos se encontram sem os direitos fundamentais principalmente as crianças e os adolescentes por isso que entendo que é importante ampliar a polícia mas não esquecer da base educacional pois esse é o futuro do nosso país em razão disso senhores a defensoria pública de Betim em conjunto com o município vem procurar soluções para minimizar esse impacto que tanto ocorre no primeiro momento não cabe muita defensoria pública mas cabe sim aos defensores públicos cobrarem os estados e municípios o estado e o município no segundo momento é analisar quem se encontra em vulnerabilidade cometendo delitos tanto delitos gravíssimos violentos como os menores delitos e aqueles que se encontram reclusos após os delitos não podemos esquecer que logo após o cumprimento da pena essas pessoas retornam à sociedade e como elas vão retornar à sociedade digo ainda que muitos crimes ocorrem na nossa cidade incluindo jovens e adolescentes são tão jovens recrutados pelo tráfico de drogas meninos de 12 13 15 anos que deveriam se encontrar em escolas integral como disse aqui o procurador tendo um olhar diferente pela sociedade e se encontram deixados largados com certeza pela sociedade e pela pelos gestores públicos buscando pelo menos o que tange a defensoria pública que é incluir que é ressocializar direitos daquele cidadão vulnerável nós fizemos um projeto incluindo um olhar diferente àquele que cometeu um delito para que ele não seja um reincidente em razão disso a defensoria pública junto com o município em tese ampliou ou melhorou um projeto chamado reintegra do governo do estado em que pessoas que se encontram no regime semiaberto terão a oportunidade de exercer trabalhos extramuros a ideia é que esse trabalho de alguma maneira mude a forma de pensar e de agir desse criminoso pensando nisso a defensoria pública do estado como pioneira vai também receber ressocializando aqueles presos que se encontram no regime semiaberto em parceria com o município a ideia é levar esses presos a prestar serviços como capina como limpeza urbana e receberem o percentual para isso que vá para os familiares e junto com psicólogos assistentes sociais tentar transformar essa linha de pensamento que só o crime compensa até porque senhores o que nos mostra que muitos deles são tão jovens que não conhecem outro meio de vida então no momento que tanto os adolescentes eu deixei de falar também cumprirão medidas sócio-educativas junto com os defensores fazendo atendimento ao nosso lado tendo como os defensores e servidores o exemplo que o estudo vale a pena que ser honesto vale a pena que eu acho que é assim eu acho que dessa maneira que nós iremos mudar a realidade da nossa cidade e do nosso país mostrando o que é correto dando oportunidade e trabalhando pelo pobre o vulnerável também vota e merece o respeito então está aqui a parceria da Tavessura República do Estado junto com o município espero sim procurador que em breve para ontem a gente realiza todos os nossos projetos eu conto com o apoio da Prefeitura do Estado e agradeço a todos os senhores aqui presentes muito obrigado agradecemos o senhor Max May defensor público eu só faço uma ressalva no início no início da fala do senhor quando o senhor se refere a políticos políticos é uma forma muito abrangente este deputado deputado João Leite deputado Ivair se vossa excelência prestou atenção nós estamos aqui cobrando esse governo desde 2015 e um governo o governo o governo nós estamos cobrando aqui desde 2015 então se o governador Fernando Pimentel do PT fez inúmeras promessas durante a campanha e faltando seis meses para o termo do mandato não cumpriu nenhuma pelo contrário sucateou todas as políticas do povo do Estado não dá para aceitar uma fala que políticos políticos vírgula estou aqui há 19 anos nunca tive um arranhão na minha imagem pública sou um dos deputados mais presentes dessa casa nunca faltei uma sessão ordinária da Assembleia sou autor de 51 leis aqui nesta casa e tenho o maior respeito por aqueles que me conduziram ao mandato agora se o governador não cumpre papel nosso é de exercer controle e fiscalizar e eu pediria ao senhor já que inclusive eu tenho aqui uma proposta de emenda constitucional a nível do Estado para prestigiar a Defensoria Pública eu sou o primeiro signatário que a base de governo sentou em cima dela também os deputados do PT sentaram em cima dela como sentou em outros aspectos de meia autoria eu queria até para que haja simetria daquilo que foi aprovado na emenda constitucional 84 emenda federal pedir a Defensoria Pública como aprovei requerimentos aqui que hoje pode promover a ação civil pública para que o governo pelo menos repasse o dinheiro da segurança pública que vem decrescendo que não está repassando talvez aí a Defensoria Pública possa e muito ser útil numa ação civil pública para garantir o direito do cidadão que paga a taxa de segurança pública e não recebe conta a partida do serviço ali relativa a taxa paga a taxa de coleta de lixo você tem coleta de lixo paga a taxa de iluminação pública tem iluminação pública no Estado paga a taxa de segurança pública e não tem para o senhor ter uma ideia senhor defensor para o senhor ter ideia são da ordem de 1 bilhão e 300 milhões recolhidos pela taxa de segurança pública está aí uma dica desse deputado que também é presidente da comissão de segurança pública da UAB Sessão Minas Gerais eu acumulo as duas presidências talvez uma dica para a Defensoria Pública também nos ajudar porque segurança pública sem dinheiro nós não fazemos nem atuação no campo da prevenção social que foi a fala que o senhor destacou bastante e nem conseguimos fazer a outra ponta que é a repressão então eu queria apenas deixar isso aqui claro deixar esclarecido porque aqui o deputado Ivain Nogueira é político o deputado João Leite é político eu exerço o mandato político o deputado Antônio Carlos Arantes e nós estamos cobrando nós estamos fazendo nosso papel se o comandante gerador da PM não veio aqui não foi por falta de convite se o governador não mandou o secretário de segurança não foi por falta de convite se o chefe da Polícia Civil não veio não foi por falta de convite porque o desrespeito é para com a população parabéns a Defensoria Pública que aqui veio parabéns aqui ao secretário municipal aos vereadores que aqui vieram participar junto com a população agora o governo do estado na figura do seu chefe senhor Fernando da Mata Pimentel deve muito ao cidadão em Minas Gerais deve muito mas muito mesmo e nós gostaríamos que o político Pimentel estivesse aqui para que ele pudesse clarear aqui as informações mas se escondem se escondem correm quando não faz maquiamento a maquiagem dos dados dos índices de criminalidade e violência como vocês viram aí o promotor denunciado a presidência passa a palavra ao doutor Luiz aliás vamos passar a palavra ao doutor Álvaro Romero Huertas dos Santos delegado regional de Betim doutor o senhor tem a palavra bom dia a todos queria cumprimentar aqui o deputado Sargento Rodrigues em concorrimento todos os presentes queria agradecer aqui o deputado Veino Nogueira pelas palavras de desrelação a mim agradeço pessoalmente vou ser breve a discussão aqui sobre criminalidade de Betim já foi falado várias coisas e principalmente que a gente percebe que a questão criminal passa de longe de ser somente uma questão da polícia então hoje a gente discute bastante sobre as demais outras informações ou demais outros projetos que devem ser feitos em relação a polícia civil que refere a minha representação aqui nessa audiência pública só queria deixar alguns pontos esclarecidos o que a polícia civil vem tentando fazer para a população de Betim para a gente tentar minimizar eu não acredito que a gente poderíamos falar em acabar o crime é uma questão de quem percebe anos e anos mas o nosso trabalho é sempre de minimizar e tentar diminuir essa questão criminal o principal ponto você falou o tempo todo sobre a carência da polícia civil isso é verdade a carência nossa em Betim é muito grande o efetivo nosso é pequeno pela demanda que existe a gente tem hoje na academia de polícia investigadores acabando o concurso finalizaram uma turma agora em fevereiro finalizará outra turma agora em junho e esperamos que possam ser designados os investigadores para Betim para tentar minimizar esse baixo efetivo policial que isso diretamente ocasiona na baixa quantidade e qualidade dos serviços prestados está aberto está sendo divulgado amplamente o concurso para delegados nós estamos no prazo de inscrição do concurso as provas a partir do meio do ano que vem que é o prazo e mínimo que nós temos para o tempo de academia e será apresentado também ao concurso para escrivão acredito também até o final do ano a gente sabe que não é o ideal não consegue preencher toda a nossa defasagem necessária mas a gente reza para que vá policiais para Betim será determinado posteriormente pelo Conselho Superior da Polícia e a Academia da Polícia Civil mas que consiga para Betim para tentar preencher algumas vagas ali remanescentes outros dois pontos foi falado sobre tanto a PAC tanto ao centro de internação de menores durante os 10 anos que eu estou na Polícia Civil em Betim é uma briga constante que a gente vem tendo sobre a necessidade que isso ocorre em Betim eu até agradeço pessoalmente a posição da Prefeitura dos vereadores de Betim por essa briga acho que Betim vai ganhar demais com isso em contrapartida esse mês a doutora Simone que é juíza da vara de execuções de Betim me procurou e nós estamos no andamento na criação da DOPCAD que é uma delegacia especializada nos atos infracionais praticados por adolescentes então o concomitante à vinda do centro de internação está sendo criado esse projeto para essa delegacia então vai ter mais uma delegacia especializada além da delegacia de trânsito além da delegacia de mulheres além da delegacia de homicídios vai ser criado essa DOPCAD espero que a gente consiga finalizar esse projeto para que você possa ter policiais especializados diretamente na prática de menores que é uma coisa que aflige demais a população betinense recentemente foi criado dentro da delegacia regional em parceria aqui com a AB a sala do AB junto com a CFLAN para que a população de Betim possa ter um espaço em que você tenha um atendimento melhor frente às delegacias já foi falado bastante sobre estatísticas não vou ampliar não vou falar mas só para vocês terem uma noção do trabalho que é feito pela polícia civil em Betim só nos primeiros quatro meses do ano foram finalizados 635 investigações isso dá praticamente cinco investigações por dia se eu contar que eu tenho cinco delegados à frente dos inquéritos cada delegado fecha uma investigação por dia em Betim se eu questionar com esse parâmetro num ano cada delegado fecharia 365 investigações no ano o número é muito alto mas às vezes a gente não consegue refletir diretamente na sensação que a população tem em frente à segurança repetindo a segurança é muito mais do que somente a questão do trabalho da polícia civil se nós colocarmos finalizarmos 1.500 investigações até o final do ano que é a nossa expectativa se nós colocarmos 2.000 pessoas no sistema prisional isso necessariamente vai impactar na redução da criminalidade eu acho que é muito mais do que só a prisão é muito mais do que só o cumprimento da pena mas a polícia civil dentro das suas possibilidades vem tentando fazer o melhor trabalho possível esperamos aí com sempre apoio da prefeitura municipal apoio do governo tenta melhorar esses números estatísticos para tentar que eu acho que o mais importante minimizar a quantidade de crimes e a sensação de impunidade muito obrigado agradecemos ao doutor Álvaro Romero Huerta do Santos eu queria só alertar os senhores e as senhoras que estão aqui cidadão porque que não farei uma cobrança mais contundente do delegado aqui da polícia civil porque a gente sabe do trabalho que realiza sabemos da seriedade dele do empenho só que ele tem um nível de decisão quem dera se fosse o doutor Álvaro Romero médico médico legista quem dera por isso que eu não farei uma cobrança porque a gente sabe que o trabalho está sendo feito e aí gente está fazendo vamos aqui no tripas o coração está fazendo de tudo para conseguir concluir os inquéritos fazer o melhor possível mas falta falta muito efetivo da polícia civil não só em Betim mas no estado inteiro as primeiras participações que aqui chegaram porque hoje agora o cidadão está podendo interagir com a Assembleia às 10h28 bom dia nobre deputado o governo prometeu nomear todos os aprovados do concurso de investigador da polícia civil ainda existem 627 aprovados aguardando suas nomeações essas nomeações irão ajudar no combate ao crime e todos serão beneficiados quando o governo irá cumprir com a sua promessa e nomear todos os aprovados então aqui o cidadão que mandou César o Léo às 10h19 mandou o seguinte bom dia a minha pergunta é simples e objetiva gostaria de saber se tem alguma previsão de abrir concurso para o sistema administrativo da polícia militar e polícia civil então o cidadão que está participando e interagindo com a comissão e se é eles estão mandando porque estão assistindo ao vivo a TV Assembleia até o cidadão de qualquer eu diria de qualquer área ele sabe o que está precisando ele sabe que precisa de efetivo só o governador que não sabe só o governador que não sabe o que está sendo necessário presidência passa a palavra ao doutor Luiz Guilherme Prado Souza Leal também advogado e aqui representando a subseção da UAB Betim o senhor bom dia deputado sargento Rodrigues deputado Cabo Júlio deputado Antônio Carlos Arantes deputado de Vaino Nogueira subsecretário secretário Bruno coronel Júlio doutor Álvaro meu amigo doutor Álvaro Amaral todos que estão aqui comandante Anderson realmente acho que o deputado sargento Rodrigues ele foi muito feliz na hora que ele falou que a polícia civil a polícia militar a guarda municipal e os agentes penitenciários eles vêm fazendo milagre na gestão de pessoal o que nós temos visto é cada vez mais diminuir o efetivo aí eu faço também um parêntese aqui a participação da polícia militar que ela vem sendo ela vem se fazendo presente nas reuniões do conselho coronel Júlio vem conduzindo a polícia militar tem sido uma parceira tem se mostrado ali presente também preocupado o efetivo que não vem mudando dividido em três turnos e agora dividido em dois batalhões é tirar água de pedra porque não tem apoio de quem paga tudo isso quem paga tudo isso o governador infelizmente é o que a gente vê e aí eu faço até menção aqui acho que o doutor Alvo pode falar até com maior propriedade a questão que nós temos é o chamado sistema penal subterrâneo o que? o professor Zaffaroni ele fala muito bem a partir do momento que o encarcerado vai preso ele vai praticamente para debaixo da terra esquece esquece que aquela pessoa tem necessidades básicas igual estava sendo feito no Ceresco Betim existiu uma horta que por falta de pessoal foi deixada de lado a situação da redução do efetivo não só de Ceresco Betim Bicas 1 Bicas 2 Drummond todos os outros estão sofrendo a prestação jurisdicional ela vai uma hora explodir por quê? é difícil levar esse preso para audiência é difícil atendimento o advogado como doutor Alvo que merita na área criminal consegue falar você fica agora 3, 4, 5 horas até conseguir falar com o preso e isso tudo tem impacto o que nós vemos a necessidade premente não só de uma hora efetiva mas também da interação o poder judiciário tem feito mas precisa de mais nós precisamos uma vara tribunal do júri em Betim uma vara de fazenda pública isso tudo se faz necessário para ontem nós temos que ter isso e principalmente o que já vem sendo falado inclusive aí eu falo até com o subsecretário que o coronel Júlio consegue falar melhor nós temos a necessidade de um centro de internação provisória para menor e que cada vez se tem uma dificuldade a última agora é que o imóvel não podia ser usado tinha que ser imóvel novo então já constrói mas e até lá como fica doutor Alvaro aqui sabe não raro o plantão está com o que três investigadores está com cinco aí tem que deslocar para que aquele menor que é de tira tem que vir trazer para Belo Horizonte aí você já tem a redução de efetivo vai reduzir mais ainda então tem que ter gostaria de agradecer ao sargento Rodrigues pelo empenho Ivaia Nogueira ano passado voltaram as reuniões do conselho a gente tem que falar também tem problemas sim mas tem várias conquistas tá a volta das reuniões do conselho segurança de Betim tá a obra que vem sendo feita doutoral por favor o senhor fale no sereste Betim tá permitindo aos parentes uma permanência mais digna como também com maior segurança que vai ser instalado o bolo scanner é lá tá eu estou aqui hoje como advogado a pedido da doutora Elinda mas eu também não posso me furtar a falar eu fui o primeiro corregidor da guarda municipal de Betim que está aí hoje sendo treinada para poder ser armada um grande passo conquista aí que tem que ser comemorada tá a própria operacionalização dela a integração com a inteligência que a gente sabe que não se faz segurança pública sem inteligência sabe-se disso a reforma no próprio plantão Betimense onde ficam os detidos tá aquilo ali a gente sabe que é um pequeno passo doutoral mas já adiantou bastante a própria sala da UAB o apoio que o senhor deu doutor Rafael Horácio tá então a gente tem que colocar tudo isso nós precisamos o quanto antes tá nós temos o quanto antes de instalar o centro de detenção provisória de internação provisória para os menores esses menores eles estão ali reiteradas vezes a polícia tá enxugando gelo aí fica trava-se a polícia militar trava-se a polícia civil que agora tem um funil pela falta de pessoal não raro a viatura ficar lá parada várias horas isso tem que ser visto está se caminhando sim mas nós precisamos de caminhar muito mais isso é uma coisa que o governador deve a população de Betim e faço aqui ao secretário Bruno Cipriano que a nova obra do aeródromo que se procure trazer mão de obra betinense nós precisamos de voltar a formar mão de obra na cidade isso tem que ser feito Betim não pode mais ser uma cidade extrativista ou simplesmente um dormitório ela tem que produzir nós temos faculdades nós temos o Senai essas empresas estão indo para lá elas tem que contratar mão de obra da cidade não é bairrismo não ela está produzindo ela está extraindo ali ela tem que ter a contrapartida dela lá nós temos que ter isso eu agradeço essa oportunidade mais uma vez Sargento Rodrigues o deputado Antônio Casarantes esteve lá em Betim também ouviu lá as demandas e nós temos que acompanhar isso de perto ficar do jeito que está não tem como tem que continuar a melhorar igual já iniciou pode ser um pequeno passo mas é melhor do que ficar parado bom dia a todos a presidência convida para fazer uso da palavra o coronel PM Júlio César Raquel de Paula secretário municipal de segurança pública de Betim o senhor tem a palavra boa tarde som deputado Rodrigues presidente da comissão de segurança pública deputado Ivan Nogueira que foi o autor do requerimento para essa audiência meus caros policiais e guardas municipais aqui presentes senhoras e senhores mais uma vez boa tarde em que pese eu ser coronel da reserva da polícia militar eu vou me manifestar aqui na condição de secretário de segurança pública de Betim e rapidamente procurar ser o mais justo possível com aquilo que eu vi e vivenciei ao longo de anos e anos na cidade de Betim eu me mudei para Betim em 97 em 99 comecei a trabalhar lá como capitão e fui até 2012 como tenente coronel comandante do 33º batalhão lá na cidade está aqui o Cantelmo que sabe da nossa história e esteve lá conosco então eu posso dizer que eu conheço bastante da realidade de Betim e Betim senhores e senhoras que moram lá sabem muito bem é uma cidade que foi historicamente abandonada pelo poder público estadual pouco recurso chegou para Betim no campo da segurança pública a partir de 2000 que foi o período que eu estou lá e a desculpa era sempre a mesma Betim é uma cidade rica é a segunda cidade do estado então Betim não precisa de viatura Betim tem dinheiro para comprar viatura Betim tem a Fiat que fornece viatura Betim se vira por si só e com isso a criminalidade aumentou de uma forma abissal até Betim atingir a segunda cidade mais violenta do estado e o que sempre pegou em Betim foi homicídio o que sempre pegou claro que os assaltos também mas Betim sempre se destacou negativamente com relação ao homicídio e a partir de 2010 por aí 2011 algumas iniciativas foram implementadas mesmo com toda dificuldade de efetivo que nós não recebemos mas algumas iniciativas tanto por parte da polícia militar quanto por parte da polícia civil e também o sistema de persecução criminal como um todo foram de alguma forma se alinhando se tornando mais científicos trabalhando mais com números trabalhando mais com uma prevenção cirúrgica com investigações mais adequadas e contra tudo e contra todos Betim começou a experimentar uma redução da criminalidade então às vezes eu debato está aqui o Misael que a gente debate de vez em quando aí nas redes sociais é é é é é é é até para enaltecer e reconhecer o trabalho de todos aqueles que atuam na segurança pública de Betim é o deputado Rodrigues falou em maquiagem de dados aí eu pergunto como que se maquia dados de homicídio consumado é possível maquiar dados de homicídio consumado então só para vocês terem uma ideia no primeiro quadrimestre de 2016 nós tivemos 79 homicídios consumados em Betim esse ano foram 49 reduziu 40% no número de homicídios consumados em Betim ora a gente não vai reconhecer isso esse final de semana teve então o que acontece nós nós temos que ser justos com quem trabalha na segurança pública a gente tem que valorizar aquele que nos protege e o que está acontecendo em Betim hoje é um milagre mas nós não podemos reconhecer o trabalho de inteligência que tem sido feito na cidade principalmente por um órgão chamado de grupo de intervenção estratégica que é um órgão que se reúne as polícias o ministério público o poder judiciário e a maioria dos homicídios hoje de Betim estão na tranca isso por conta desse trabalho do GIE que o doutor Álvaro bem sabe e com certeza conhece então sim fica aí registrado para todos que Betim está com a criminalidade em franca redução acreditem ou não está certo tem muita coisa para melhorar tem claro que tem existe a informação de que vão chegar mais de 100 policiais militares para a cidade existe eu também tenho a informação de fonte diferente do doutor Bruno de que nós vamos receber mais de 100 mas tem que ter a cautela que o deputado Rodrigues falou e para finalizar para finalizar a questão das bases comunitárias o nosso entendimento caminha na linha de entendimento do nosso vereador Roberto da Quadra na linha do que falou o deputado Rodrigues é que elas venham mas que se mantenham as companhias do jeito em que elas estão por que vou dar um exemplo da 187 lá no PTB deputado ela está lá desde 1974 aquela companhia está lá no PTB então ela está completamente engajada na realidade daquela comunidade ela faz parte da cultura local ela é uma referência para aquela comunidade então a nossa posição é que se coloquem as bases comunitárias que é o projeto mas que se mantenham as companhias da forma que está muito obrigado agradecemos pela ordem presidente uma palavra pela ordem do deputado Ivain Nogueira presidente eu vou ser bem rápido meu objetivo meu objetivo eu acho que o Max Ney representando a defensoria pública aqui eu estava dando entrevista ele não ouvi direito mas a vossa excelência fez uma referência aqui e eu lamento profundamente a fala dele falando da presença de político agora parece que ele não teve a atenção necessária em ouvir do presidente da comissão sargento Rodrigues fazendo um relato aqui de 2015 2016 2017 2018 da minha presença da Ione do João Leite do sargento Rodrigues das comissões né ele vim falar que agora parece políticos isso é falta de respeito e aliás quer lembrar vossa excelência que no dia que a defensoria pública veio bater na porta aqui da assembleia pergunta a sua a sua superiora Cristiane Malac que veio aqui e teve o meu apoio desde quando eu estava lá atrás defendendo a defensoria pública político não aparece só nessa hora não só foi muito infeliz na sua fala muito infeliz mas a gente considera que o pessoal tem mania de falar político só aparece agora parece sabe quando eu o João Leite do Val Andres fomos presidir aí eu era o relator da comissão da CPI carcerária nós fizemos originar vários projetos importantes inclusive da PAC que tornaram leis que fala aqui é verdade a construção de estabelecimento penal em qualquer natureza com capacidade superior a 170 detentos é verdade a instalação de estabelecimento penal com capacidade superior e a instalação de estabelecimento será precedido um parecer emitido pelo Ministério Público que opine sobre sua localização sua capacidade sua necessidade adequação às regras do tratamento previsional é o caso que eu falei aqui sou amplamente favorável a PAC mas tem que debater com a comunidade se a comunidade chegar lá tiver um acordo o Ministério Público não aparecer ótimo nós não queremos uma PAC não queremos é 10 a PAC lá se nós pudermos ressocializar o sistema ótimo e eu queria dizer o seguinte depois eu não só para encerrar aqui olha a falta de respeito da Polícia Militar conosco está aqui está aqui o Gil está lá da escola está lá defendendo para entender a entender que não tinha volta só não afirmar não é Valdir vai falar isso aí já é uma questão praticamente decidida passou-se o tempo e a Polícia não deu retorno para nós está aqui meus requerimentos não foram respondidos só que eu acredito que os 100 homens estão sendo treinados pela Polícia Militar para enganjar a corporação já quero dizer também que os projetos sociais são importantes muita gente acha quando eu marquei a audiência aqui que é contra a Prefeitura pelo contrário nós temos que buscar alternativas podemos fazer força tarefa segurança não é brincadeira não gente nós queremos o melhor para a cidade e a partir do momento que foi implementado as creches tempo integral nós vamos parabenizar também porque não é só o aumento do contingente não tem que ter as políticas públicas não é Alvin voltada por aí então sargento eu quero agradecer mas não poderia deixar passar em branco de maneira alguma essa fala infeliz aqui do representante da Defensoria Pública eu peço licença a Vossa Excelência só para se permitir é porque a palavra tem que ser pedida ao Presidente eu vou conceder a palavra ao senhor mas eu pediria que a gente não ficasse aqui no vai e vem por causa do objeto da audiência o senhor tem a palavra me perdoe se o senhor entendeu que o senhor seria esse político que vá mas não foi só ele eu também entendi o deputado João Leite e o deputado Arantes também os quatro deputados os senhores me desculpem se entenderam assim até porque como vocês mesmos fizeram essa reunião eu entendo que não são esse tipo de políticos quando eu disse políticos e gestores públicos eu não quis nominar ninguém mas tem que ser claro quando a gente vai atender alguém tem que ser mais direto ela é a partidária é a partidária eu não posso aqui falar A ou B é a partidária então eu gostaria apenas de me pedir desculpa se eu se sentia ofendido mas não foi esse o intuito só complementando por favor não, não, o senhor não o senhor não foi citado aqui o senhor não foi citado aqui não o senhor já terminou o senhor já concluiu a minha finalidade como instituição do estado é proteger o cidadão então eu entendo sim que em certos momentos não, senhores políticos e gestores públicos se vagoriam e não fazem nada não, eu estou dizendo senhores me desculpe a fala me rito com isso obrigado, senhor uma pena que o senhor não lembra do governador do estado que é quem dirige as políticas públicas eu não dominei ninguém não, eu estou eu estou dizendo o senhor que é uma pena que o senhor não lembra do governador do estado que é o responsável pela ausência dessas políticas públicas e efetivamente quem tem caneta para determinar o envio de recursos humanos e logísticos para a cidade de Betim esse sim o senhor poderia estar aqui nominando tranquilamente teria todo apoio aqui da população presidência convida o senhor Álvaro Amaral Franco naquele microfone senhor Álvaro o senhor esporá de até três minutos para intervenção do senhor é, boa é, bom dia queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente cumprimentar o deputado Ivair Nogueira doutor Álvaro AOAB doutor Guilherme defensoria pública o representante do estado eu vou ser breve porque até mesmo porque tem muita gente para falar eu só queria deixar bem claro que a questão da criminalidade ela acompanha a humanidade desde os primórdios e você utilizar somente o direito penal como política pública de combater a criminalidade é a mesma coisa de você tratar uma infecção com termogênico e não com antibiótico eu tenho aqui que concordar com o defensor público que muito além de se discutir a criminalidade somente botando polícia e criando presídio é discutir o papel do estado na formação do cidadão nós temos no jargão criminal a questão mas é normal do governo Betinense o grande problema que nós temos hoje é um jargão no direito penal que cadeia foi criado para três pessoas P a cadeia dos P que é preto pobre e prostituta e agora e agora nós temos mais um que é a turma do PT são quatro P porque parece que são os únicos políticos ladrões do Brasil ou alguma coisa assim o que eu quero dizer eu vou ser breve eu queria aqui dizer sobre a criminologia que é a ciência que estuda as causas do crime e a resposta da sociedade o estado brasileiro em si que seja nas três esferas estadual municipal e federal ela trata o direito penal somente o imediatismo é colocando polícia na rua e polícia civil polícia militar e cadeia e não cria condições para que o ser humano cresça como com cidadania o estado abandonou uma parcela da sociedade todos os os doutrinadores de direito tratam disso são os invisíveis sociais são esses invisíveis sociais que são os próprios destinatários da lei penal porque quando a criminalidade se atém ao morro como no Rio de Janeiro a sociedade não se não se não se vangloria ela não se posiciona agora quando a criminalidade atinge a classe média a classe rica aí sim a sociedade está abalada e a sociedade vai tomar respeito vai tomar providências o grande problema gente que nós temos que discutir no país numa questão ampla é a forma de discutir o direito penal hoje porque o direito penal o sistema penal brasileiro hoje se estivesse funcionando a criminalidade a reincidência estaria diminuindo e a reincidência só está aumentando nós vemos uma imprensa hoje que coloca vangloriando dizendo da situação do aumento da criminalidade aonde se discute onde vamos diminuir a menoridade penal e tudo se hoje 16 anos 16 anos a menoridade 18 anos a menoridade né claro 18 anos a menoridade se botar para 16 anos o crime organizado vai usar menores de 16 anos se baixar para 14 anos vai usar menores de 14 anos então essa questão da menoridade de 18 anos para diminuir é redundante é redundante o que o estado precisa gente é discutir o seu papel na formação do cidadão é políticas públicas e muitas vezes fazer cumprir a lei tudo eu pergunto a todos presentes qual instituição do estado que funciona no Brasil só tem uma a receita federal que é para arrancar nossos impostos só nada no país funciona entendeu eu vejo o doutor o defensor público eu vejo a luta de uma defensoria pública na questão das pessoas menos privilegiadas que não tem condição de arcar a luta que é de um defensor público com a fúria punitiva do estado para se dar satisfação para uma sociedade para concluir por favor eu gostaria de concluir aqui eu queria parabenizar o deputado Ivair Nogueira pela luta incansável em prol da nossa cidade e eu queria dizer um pouquinho só para terminar sobre a questão da APAC qualquer pessoa que milita na área jurídica principalmente na área criminal ou nos órgãos repressivos do estado são favoráveis a APAC a APAC é um modelo hoje de humanização da pena hoje o estado tem a obrigação de tratar o reeducando com humanidade porque mesmo a pessoa que cometeu o crime eles não perdem os direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana são aqueles direitos que pelo simples fato de você ser ser humano você já tem esses direitos o estado tem que recuperá-los agora um dos grandes fatores de sucesso da APAC é a participação da comunidade o modelo da APAC é um modelo especial é um modelo maravilhoso é um modelo de primeiro mundo tanto é que países do primeiro mundo já vieram aqui no Brasil ver o modelo da APAC só que a comunidade tem que ser consultada a comunidade tem que participar e essa questão de se implantar uma APAC provisória lá na região do Bandeirinha isso é para enganar bobo nós temos um fórum de polícia em Betim provisório na casa do Beramar e durou quantos anos nós temos um fórum em Betim um fórum da justiça então o que se é provisório para o estado tem um caráter de perpétuo que se construa a APAC na região que se debata com a população aonde tem uma área industrial lá mas que se construa definitiva com toda a estrutura para um prédio feito para a APAC entendeu porque é uma maneira de ressocialização e é uma maneira de incluir última questão o sistema penal que nós temos hoje no Brasil o estado segrega joga em verdadeiras masmorras sela onde é para ter seis tem 30 o Brasil não tem prisão perpétua simplesmente depois abre a jaula e fala assim toma sociedade que o monstro é seu é assim que funciona o sistema carcerário brasileiro está cada dia mais sucateado redução dos agentes redução do trabalho redução das coisas colocam as pessoas ficam amarelas doentes ali sem médicos sem nada muito obrigado deputado eu queria dizer aqui que essa audiência pública é de grande valia e todos vocês estão de parabéns principalmente ao doutor Álvaro pelo grande trabalho que o senhor vem fazendo frente a polícia civil em Betim obrigado obrigado Álvaro Amaral Franco Evandro Misael guarda patrimonial por gentileza Evandro eu pediria que você não fosse tão longo quanto aqui não tem essa qualidade do Álvaro Amaral vou ser breve bem sucinto aqui é uma grande honra estar aqui queria cumprimentar a mesa da pessoa do companheiro meu grande amigo Ivair Nogueira a todos presentes e falar da minha insatisfação no governo ter feito o que fez no defecado aqui na mesa para ouvir as pessoas de Betim as lideranças da cidade mostra o desgoverno do senhor Vitório Medioli mais uma vez é lamentável o que esse governo está fazendo na cidade viemos aqui deixamos nós afazeres para vir aqui ouvir e questionar sobre os problemas da cidade realmente a segurança pública do Betim é lastimável muito por culpa do governador do estado que eu votei na gestão passada eu votei nele votei no Pimentel mas realmente Betim está do jeito que está por causa de um governo que não comunica com o estado o nosso prefeito não tem uma conversa com o governo que ele ajudou a eleger e aí nós temos cidades de gente que está lá o procurador estava aí e falou sobre ajudar a dar manutenção nos prédios públicos que era de Betim eu estou lá no meio a meia trabalhando lá não tem papel higiênico lá não tem papel higiênico no meio a meia o sargento não tem gente para fazer a limpeza do batalhão cadê a prefeitura para estar emprestando lá eu conversei eu liguei para o pessoal da prefeitura falei gente olha aqui eu sou oposição a esse governo pelo bem da cidade eu quero o bem da minha cidade que eu amo eu aprendi a mal nasci em Betim eu cresci lá eu milito politicamente na cidade eu vejo uma cidade abandonada literalmente abandonada jogada as traças por brilho porque se nós não tivermos uma junção lá da guarda municipal da guarda da polícia militar da polícia civil não vai ter jeito nós temos as câmaras lá de olho vivo todas a maioria queimada eu estou lá tem 30 e poucas câmaras BH tem mais de mil não tem como fiscalizar a sua cidade e aí as pessoas vêm cá porque tem carro comissionado vai bater palma para o prefeito amanhã pode ser o seu parente que pode estar tomando uma bala na cara nós temos que aprender a fazer política gente de uma forma diferente sem ser partidário eu já fui assim com vocês e realmente eu aprendi do jeito mais duro do jeito mais duro eu vi pessoas da minha família sucumbir por causa de uma política de falta de políticas públicas é o que tem que fazer temos que investir em política pública em Betim em todo o estado e o que está acontecendo é que Betim não tem os programas sociais de Betim foram cortados programas de escola com o qual eu fui gestor no governo passado sexta escola bolsa família os programas estão abandonados da cidade fica vivo está faltando está fechando na cidade de Betim nós precisamos de união do governo do estado com o nosso prefeito e esse governo que está aqui está eleito porque o nosso prefeito de Betim Vitório Medioli ajudou a eleger ele e hoje não tem competência para conversar com o governador para sentar já debati várias vezes com o secretário de segurança de Betim via facebook e as palavras dele contra a minha pessoa foram palavras pejorativas da minha pessoa eu queria que ele estivesse aqui para falar com ele eu respeito ele enquanto secretário de segurança mas ele delegriu a imagem a minha imagem várias vezes na rede social é esse tipo de governo que está lá é o tipo de governo que o Cipriano faz Fred o Cipriano já foi na rede social e delegriu o Bruno já foi na rede social várias vezes e delegriu a gente lá então esse governo só para cortar aqui é um governo que não comunica é um governo que não comunica com a sociedade metinense por isso esse caos está instalado na cidade os ônibus estão assaltados todos os dias palatinamente palatinamente os ônibus estão assaltados em Betim as mães gente por favor o direito de fala meu aqui a presidência a presidência vai informar se continuar interrompendo a fala vou pedir a polícia legislativa para retirar o cidadão que está atrapalhando muito aqui essa comissão tem presidente isso aqui não é baderna não então pode ficar tranquilo que eu estou olhando para as pessoas que estão gritando e interrompendo os oradores então se tiver achando que vai fazer que algum tipo de bagunça na comissão de segurança pública com esse deputado está enganado o senhor continua com a palavra o que está acontecendo é isso aí toda audiência todo movimento que tem na cidade eles trazem os carros comissionados para fazer o enfrentamento quando é respeitoso o cara é carros comissionados está em horário de trabalho devia estar na prefeitura trabalhando por isso nós estamos desse jeito mas se pode estar ouvindo para cá para debater que ouça as pessoas essa a minha voz não é de um técnico como o Álvaro Amaral eu sou um cara pai de família eu não entendo de segurança como o Álvaro entende como vocês entendem o que eu cito é a sensibilidade do ser humano do povo de Betim que está sofrendo muito e eles nos procuram porque nós temos não sei se vocês sabem aqui na Assembleia 23 vereadores e eu falo na cada vereador que são bases do prefeito uma câmara de vereadores com 23 vereadores que fala na internet que é base do prefeito não temos oposição eles encontraram em nós nas redes sociais olha a vergonha olha a vergonha encontraram em nós que é das redes sociais as lideranças para eles recorrerem eles recorrem a mim o meu whatsapp não para o meu facebook não para o meu telefone não para na minha porta todo dia sete e meia da manhã tem pessoas lá pedindo ajuda é médico é remédio falta casinha falta tudo isso que não vem o caso aqui mensurar essas questões só para encerrar aqui para não ser chato e taxativo eu queria pedir aqui o brilho do prefeito Vitório Medioli que sentasse realmente com o governador do estado ao qual ele ajudou a eleger que ele pensasse na cidade de uma forma mais plural parasse com a questão de perseguição na cidade de Betim até mesmo com a pessoa do Ivaí Nogueira que está fazendo bem para a cidade o Ivaí está colocando o nome dele lá à disposição para as pessoas ter um elo junto à Assembleia isso é importantíssimo porque nós precisamos de um braço e eu sempre falei nos meus grupos de whatsapp e na rede social para concluir Evandro para concluir nós temos que ter alguém para defender Betim e essa pessoa aqui Ivaí Nogueira e o grupo Câmara Popular está de parabéns para todos nós um abraço Agradecemos as falas doutorosa a doutorosa a doutorosa e eu me preocupo e eu me preocupo muito não só com ela mas com todas as crianças eu faço parte do Conselho de Pais há cinco anos e eu me deparo que para ter uma segurança para o futuro melhor para os nossos jovens e adolescentes é preciso primeiramente se invertir na educação coisa que o governo não faz e eu vi a fala dele aquele áudio ali que ele me arrepiou e me revolta quanto cidadã quanto mãe quanto eleitora quanto moradora da região do PTB porque lá ele não conhece o nosso espaço ele não conhece a realidade que nós vivemos no dia a dia ele não sabe a luta que um pai de família sai de manhã para trabalhar e tem até suas mamitas roubadas no ponto de ônibus os transportes coletivos todos os dias são assaltados a gente não tem segurança nós é que estamos presos cidadãos de bens e nós é que temos que ficar refugiados infelizmente com essa política suja que a gente tem no nosso estado de Minas Gerais eu não concordo não aceito sou contra a retirada da companhia da polícia militar 188 187 da Roteiroz PTB e estou aí junto com o Roberto da Quadra e a comunidade da região do PTB e toda a Betim lutando para que nós não vamos perder de forma alguma porque nós já pagamos muito para que o governo cada vez mais venha nos tirar a cada dia aquilo que é direito nosso porque nós pagamos por isso e nós não vamos aceitar e isso não vai ficar por aqui porque a gente tem pessoas competentes na nossa cidade de Betim que vai estar sim caminhando conosco e lutando pelos nossos direitos e o que tiver que fazer a gente vai fazer mas deixar que a companhia da polícia do PTB que se gera entre aspas uma segurança para a população de tamanho e extensão de mais de 61 mil habitantes que venha retirar ela e também do alterosa e deixar o cidadão a mercer de nada isso nós não vamos permitir porque nós sabemos o quanto o estado é omisso com tudo com a educação com a saúde com a segurança com a cultura então nós não vamos aceitar de forma alguma que se venha perder essas duas companhias o que tiver à minha disposição quanto cidadã moradora da região do PTB estarei fazendo foi o que eu fiz ir às ruas conscientizar a população e colher mais de duas mil assinaturas com as pessoas que lideranças da igreja que também me ajudaram e fizeram esse mutirão na nossa região do PTB porque a gente foi pego de surpresa infelizmente o governo faz as coisas e joga a bomba nas nossas mãos quando a gente vai saber a gente já está quase perdendo aquilo que é nosso mas nós sabemos e cada vez mais nós vamos nos politiquizar para ter consciência e noção de colocar pessoas responsáveis para que possam nos representar com dignidade que a gente merece como trabalhador como eleitor e eu tenho aqui que agradecer a todos que aqui estiveram as autoridades presentes Roberto da Quadra e todos vocês que se estiveram aqui e conosco nessa caminhada o Roberto se fez presente na nossa região do PTB porque a gente precisava dar uma resposta para a comunidade no qual ela havia nos pedido o Gilson também da autoescola se fez presente o vereador Laio Silva e o deputado Pimenda na audiência que a gente fez lá para ter uma resposta para a população porque o serviço foi feito mas o abaixo-assinado ficou na nossa mão para concluir Valdirene e a gente não sabia para dar a resposta concreta sabia que ia ter uma audiência pública até chegar aqui hoje então gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e conte sempre conosco do PTB nós estaremos sempre junto com vocês para a melhoria de um todo e a gente vai estar sempre abraçando as causas que seja de uma população justa mais igualitária e boa para se viver porque nós merecemos isso obrigado Valdirene Pimenta Fábio na boca do povo morador de Betim adeus Fábio vamos lá Fábio eu quero cumprimentar aqui a mesa através do nosso presidente aqui da comissão sargento Rodrigues muito parabéns pela sua iniciativa à frente dessa comissão juntamente com o nosso deputado estadual Ivair Nogueira eu nunca votei no deputado eu moro em Betim há muitos anos nunca votei mas tenho acompanhado o seu trabalho e você está dando respaldo ao povo de Betim há muitos anos Betim tinha vários deputados aqui nesta casa representando Betim mas eu como sempre falo é um bocado de comiqueto que hoje está na base do governo do prefeito italiano mentiroso Pinoco Vitório Mediore é um cambada de mentiroso está naquela gestão em Betim enganando o povo através do facebook com obras mentirosas que não existem está aqui o vereador Roberto da Quadra que é da base do prefeito sabe disso ô gente esse governo faz de conta engana o povo mas o povo não é bobo não eles acharam que o povo nem ia estar aqui hoje não mas trouxeram os carros comissionados para aplaudir o procurador eu costumo dizer muito obrigado eu costumo dizer nas redes sociais quando tem medo de falar capitão América Bruno Cipriano eu queria pedir para a câmara da TV Assembleia mostrar ali do lado do secretário de segurança cadê o procurador Bruno Cipriano e o secretário de segurança de Betim porque sabe por que para o cidadão de Minas Gerais eles desrespeitaram essa casa aos cidadãos de bem pai de família que está aqui saúda suas casas viu eles na hora de falar nós escutamos mas nós desolvimos a verdade eles foram embora sabe por que que o povo de Betim não é bobo governo faz de conta agora para finalizar minha fala secretário e demais deputados cidadão do bem que está aqui trabalhador que saiu cedo das suas casas eu particularmente fui domingo uma hora da manhã que a zero hora da noite eu estava na estação do Dorado gravando um vídeo denunciando um aumento abusivo do metrô que a partir de sexta-feira vai para 13h40 isso é uma vergonha para o estado de Minas Gerais eu quero saber cadê o governador Fernando Pimentel eu quero saber cadê o prefeito de Betim Pinóquio Vitório Medioli que só prometeu no jornal que nem o metrô até Betim ele fez esforço com o Temer para trazer até Betim isso é uma pura verdade gente agora tem uma coisa o procurador aqui fez um desrespeito a essa casa e aos deputados e nobres deputados ele falou aqui no final da fala dele parabenizar agradecendo uma parte da do público que estava aqui presente sabe por quê? porque são os comiquetes do governo cambada de ratazana essa é a verdade eu não tenho medo de falar não adianta me ameaçar viu o governo não faz de conta que está em Betim acabando com a saúde com a segurança ô gente Betim não tem nada olha eu fiz uma denúncia na nossa página no facebook Fábio na boca do povo deputado de um senhor de 74 anos sofreu um acidente aqui em Belo Horizonte ficou mais de 20 dias internado no João XXIII todo cheio de parafusos na perna e um assistente social do posto de saúde do bairro Vila Cristina vereador Roberto Aquada solicitou da prefeitura de Betim uma ambulância para levar esse senhor de 74 anos a Belo Horizonte para trazer hoje e esse pedido foi negado pela prefeitura da cidade de Betim da cidade do Fagicom dizendo que só tinha só 4 ambulâncias mas eu tenho aqui uma memória muito boa eu quero saber cadê as ambulâncias enviadas a Betim através do deputado estadual e vai em Nogueira para onde foi essas ambulâncias e outra coisa presidente da comissão para concluir para concluir eles leiloaram um bocado de carro há uns meses atrás e um bocado de ambulância foram embora agora para atender um cidadão de 74 anos que paga o imposto como eu pago como você cidadão que está do outro lado nos assistindo que paga imposto é negado essa é a realidade de Betim a cidade do faz de conta que está tudo bem Betim não tem prefeito não tem secretário de obra e também não tem vou falar sinceramente está faltando vereadores de verdade naquela cidade para cobrar na tribuna a segurança de Betim para cobrar na tribuna ser social que Betim acabou sabe por que o prefeito de Betim fez acuar os 23 vereadores naquela casa naquela cidade essa é a realidade eu não tenho medo de falar e não adianta cambada de comiquete estar no governo da prefeitura me ameaçar que eu vou continuar denunciando o descarte de Betim que está uma vergonha mesmo viu gente então eu quero aqui parabenizar também o vereador Roberto Aquada só pela ação que você fez Roberto que assim que eu achei importante que ação do 188 lá na Alterosa porque o governo de Betim pessoal quer jogar tudo agora lá abaixo agora tem uma coisa o pessoal do Bandeirinha está de olho para finalizar para terminar por que que eles não pegam a Ampac por que que eles não pegam tudo que vem para Betim de qualquer maneira e joga lá do lado da casa do Vitório Medioli na Pampulha faz lá faz lá as coisas que vocês estão mandando agora a UING que é uma universidade do estado vocês não fazem vocês não mandam para Betim viu uma escola técnica do estado vocês não mandam para Betim não manda nada quando manda é de qualquer maneira de qualquer jeito não é assim que vocês vão mandar para Betim não viu Pimentel não é assim não nós somos de olho a eleição está chegando e o povo de Betim vai dar o troco para esse governo do faz de conta Vitório Medioli e essas cabadas de comem quieto aquelas ratazanas que estão acabando com Betim um abraço obrigado a presidência vai pedir aos oradores que se atenham ao objeto da audiência pública segurança pública por gentileza Cláudia Bermudes moradora de Betim por gentileza Cláudia Boa tarde a todos da mesa e a todos presentes então como o colega agora mesmo disse voltando aqui olha em 2005 eu fui vítima de um assalto eu estava com seis meses de gestação fiquei refém dentro de uma instituição de educação com demais funcionários em 2008 novamente eu fiquei refém em outra situação num comércio da cidade a merced de bandidos o deputado estadual Ivair Nogueira teve a sua mansão no bairro Jardim da cidade invadida em 2010 se eu me recordo em meados de 2010 e depois uma outra tentativa de roubo na sua casa o senhor mudou-se da sua jardim da cidade então o nosso município ele realmente ele está à mercê de bandidos à mercê do do porque a segurança pública é uma obrigação pública ocupar o prefeito ocupar qualquer segurança pública sim mas primeiro nós precisamos que esses recursos venham do estado então assim junta tem que ter um trabalho conjunto a família que não foi citado aqui que é base de tudo vem da família vem depois da segurança do estado a polícia militar o governador senhor governador eu espero a resposta do senhor tá em 2014 o senhor fez promessa de campanha do policiamento melhorar o policiamento militar mais de mil e duzentos policiais o senhor prometeu cadê cadê as viaturas a polícia militar também precisa de respeito porque como que você não vai ter uma máquina para você poder trabalhar né então não é só cobrar do do município o que for o estado tem que dar esse material de trabalho que chama-se policiais viaturas e outra coisa nós não precisamos só de policiais viaturas prender deter essas pessoas precisamos de políticas públicas de de tá evitando né é pra essas pessoas não chegarem aí na criminalidade né precisamos que o governo do estado o governo federal seja mais atuante no nosso município porque é muito fácil igual o colega ali né chamou o senhor falou tanto em respeito aqui e o senhor usou falas de desrespeito com o nosso prefeito o senhor Misael o senhor Misael de forma debochada a gente precisa de estar respeitando né o prefeito de Betim também olha eu não eu não tenho cargo comissionado não sou filiada a partido nenhum eu moro em Betim há 22 anos faz esse mês tá tenho duas filhas e eu preciso como todo mundo de Betim de uma cidade mais segura mas pra isso nós dependemos do governo federal as esferas federal estadual e municipal mas o municipal não tem como fazer tudo sozinho tá bom então é só isso muito obrigada Obrigado Cláudia Anderson Reis comandando a guarda municipal de Betim o senhor tem a palavra Excelentíssimo deputado estadual sargento Rodrigues boa tarde quero cumprimentar o senhor a qual cumprimento os demais integrantes da nossa mesa público presente aos nossos guardas municipais do estado de Minas Gerais eu deputado sou vice-presidente da conferência nacional das guardas representa as guardas municipais a nível de estado o senhor iniciou aqui a fala do senhor relatando aquela ocorrência que aconteceu lá em contagem onde nós tivemos lá meliantes colocando veículos na porta da companhia da polícia militar colocando fogo e tentando lá subtrair valores de dois bancos o Bradesco e o Cicobi essa ação ela foi cessada não sei se os senhores sabem pela presença da guarda municipal de contagem a guarda municipal de contagem guarda civil municipal de contagem a nomenclatura é a mesma então é a guarda civil de contagem que cessou lá deputado aquela ação criminosa o que eu quero dizer com isso eu quero dizer deputado que as guardas municipais elas são um braço do estado nos municípios elas têm feito um papel fundamental para a segurança pública eu como representante das nossas guardas eu lamento muito que nós não tenhamos um representante aí sentado nessa mesa para poder estar falando e relatando as demandas das guardas municipais Betim não é diferente nós temos um alto índice de criminalidade que está sendo debatido aqui nessa casa e por sua vez a guarda municipal ela ao longo dos anos foi esquecida a população ela precisa de segurança pública ela precisa de um melhor atendimento tanto por parte da polícia militar da polícia civil e também da guarda municipal nós nesse início de ano nós estamos nós recebemos agora quatro espingardas calibre 12 estamos findando um processo de armamento da guarda municipal de Betim onde o treinamento é um dos mais rígidos para todas as corporações está aqui o doutor álvaro que não vai me deixar mentir tá a guarda municipal para formar a gente e deixar em condições para atuar deputado ele tem que dar de 600 disparos para se formar um instrutor de tiro credenciado pela polícia federal tem que se dar 600 disparos então para vocês entenderem o quanto é rígido os regulamentos para com as guardas municipais então deputado eu gostaria muito de pedir atenção do senhor em apresentar um requerimento a esta nobre casa para que a gente faça uma audiência pública para discutir assuntos relacionados às guardas municipais a nível de estado porque se nós melhorarmos o nosso atendimento lá para Betim nós vamos melhorar para Betim nós vamos melhorar para Contagem e para os outros municípios do nosso estado onde temos guardas municipais realizar doutor Danilo uma integração melhor dessas forças hoje nós temos representantes das guardas na guarda de Betim por exemplo nós temos lá como foi falado pelo doutor Danilo um guarda municipal que está lá no estado na área de inteligência que trabalha juntamente com o doutor Danilo lá na área de inteligência aliás o doutor Danilo não está mais com o próximo que está no lugar do senhor quem é por gentileza eu esqueci doutor Joaquim doutor Joaquim ele me visitou lá me perdoe por ter esquecido o nome dele mas temos guardas municipais na polícia federal e outros órgãos fazendo a integração com essas forças o governo tem investido e aí vocês citaram algumas situações relacionadas ao governo e eu não posso deixar aqui de me furtar eu sou um guarda municipal que estou a Betim aproximadamente não sou político sou técnico estou no cargo de comandante por ser técnico e eu nunca vi um investimento tão grande na guarda municipal como nós estamos tendo nesse período por mais que sejam investimentos aquém do que nós podemos representar e mostrar para concluir Andas mas estamos recebendo esses investimentos e vocês vão ver esses investimentos a curto prazo creio eu a curto prazo porque nós estamos já afindando alguns processos deputado então gostaria de pedir esse requerimento que apresentasse esse requerimento e nos ajudasse com a demanda nessa casa porque nós temos muita coisa a nível de estado a ser discutido aqui ok eu gostaria também de passar para os senhores um projeto social que a guarda municipal de Betim junto com o governo está fazendo iniciando um piloto deputado se fala muito em projetos sociais então a guarda municipal de Betim está iniciando um projeto piloto lá no salão do encontro as pessoas que se interessarem em estarem conosco para nos ajudar serão muito bem vindas porque é um processo e um projeto aberto a todos o nome do projeto é guarda jovem do bem ele seria um projeto destinado a crianças seria praticamente aquela guarda mirim onde a gente coloca as crianças fardadas deputado seria mais ou menos basicamente dentro desse contexto só que nós iniciaremos esse projeto com crianças de 12 a 16 anos por que? onde o crime ataca? onde o crime busca as crianças entre 12 e 16 anos isso é estatística gente então nós vamos iniciar esse projeto reforço escolar será dado já está tendo aulas de reforço escolar com as crianças lá no salão do encontro os nossos guardas professores de história matemática já estão dando aula lá para essas crianças ou seja sim eu vou dizer para vocês eu vou dizer para vocês sim com toda certeza a ideia do projeto pessoal é um piloto então eu vou não entenda não entenda o projeto o projeto deixa eu explicar Anderson para finalizar deputado o projeto não dá para você ficar fazendo esse pingue porro não sim o projeto é um piloto nós vamos iniciar no salão do encontro com esse atendimento a essas crianças a criança estuda na parte da manhã ela vai para lá tarde no projeto ok então convido a todos quem tiver interesse nós vamos iniciar no salão do encontro e vamos ampliar isso para toda a cidade de Betim se Deus quiser muito obrigado a todos uma boa tarde agradecemos o senhor Anderson Reis comandando a guarda municipal de Betim a qual já solicitei a elaboração do requerimento e eu quero que conste no requerimento solicitação feita pelo senhor Anderson Reis comandando a guarda municipal de Betim senhor Anderson eu queria só comunicar ao senhor que a guarda está subordinada à secretaria municipal de segurança de Betim e aqui falou o secretário municipal de segurança e falou também o procurador do município porque senão a gente não consegue fazer uma mesa e depois as pessoas o cidadão mesmo a gente não consegue mas mesmo assim o senhor fez usa a palavra aqui no pinga fogo eu sou autor da lei 21.324 aliás 21.733 que estabelece as diretrizes e objetivos da política estadual de segurança pública inclusive fala da integração e cooperação dos órgãos de segurança pública nos âmbitos municipal estadual e federal a lei é de minha autoria lei agora de 2015 vou dispor para o senhor o senhor tomar conhecimento inclusive envolve a guarda municipal fabiana dama é isso mesmo dama leite que é pedagoga é isso por gentileza a senhora tem a palavra boa tarde boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar deputado sargento rodrigues e a toda a mesa em nome dele meu nome é Fabiana como bem já disse o deputado hoje a minha formação é como pedagoga atuo hoje como professora de educação infantil em um centro infantil municipal de Betim chamado-se cintia dulce fica no bairro de arginho teresópolis e sou moradora do bairro na verdade hoje eu não vou falar na condição de pedagoga e nem na condição hoje de professora eu vou falar hoje na condição de moradora de residente daquele município de conhecedora das causas locais que a minha cidade vivencia hoje e vou falar também como ex-conselheira tutelar gostaria a princípio de saber se tem algum conselheiro ou ex-conselheiro aqui não? se não tem então gostaria de fazer as vezes os conselheiros tutelares olha senhores deputados e governador do estado Pimentel eu gostaria na verdade que fosse levado com muita seriedade a questão de trazer o centro sócio-educativo para Betim e que esse lugar senhor secretário que nós já temos então até então eu cheguei nessa reunião sem saber se nós já tínhamos acertado esse lugar mas já que temos agradeço e gostaria de fortalecer e dizer o seguinte que a violência em Betim ela está perpassando os muros de Betim quando a ex-conselheira tutelar nos anos de 2012 a 2015 nós tínhamos deputados senhores deputados e delegado Álvaro aqui muita dificuldade o vereador Marcos em fazer o uso do nosso serviço na gestão e na época onde eu estava nós tivemos que fazer um movimento de greve ver se o conselheiro tutelar pode fazer greve parar os serviços ele é obrigado a ter que estar ali para servir uma população é inconstitucional isso mas nós tivemos que fazer o senhor Misael está aqui e lembra que nós não tínhamos naquela época deputado segurança para nós fazermos nosso trabalho enquanto conselheiro tutelar eu trabalhava no conselho 3 do bairro Niterói e nós éramos amparados exatamente pela companhia 188 que eu vou aqui de coração defender eternamente eu tinha ali aos meus cuidados e era uma das únicas pessoas diga-se de passagem que fazia questão de me acompanhar em diligências que era o sargento comandante daquela companhia sargento Melgácio que era um homem que se prontificou e aí informa a vocês prontamente em deixar o batalhão em deixar os seus serviços de cadeira e pular casas para entrar comigo vendo a minha fragilidade enquanto mulher mas ele via em mim uma qualidade de trabalho e enalteceu o meu trabalho mas eu não tinha sequer se fosse olhar a nível de trabalho recurso para realizar com tanta exatidão e clemência o meu trabalho então não tendo muito bem disse então o que eu gostaria que fosse levado a sério e que nós realmente tivéssemos a felicidade de ser construído esse centro sócio-educativo outra questão o secretário o representante da defensoria felizmente não está aqui mas eu gostaria também em partes da fala concordar com ele porque nós estamos precisando de políticas públicas realmente nós estamos precisando de políticas públicas mas quando se chama também a população para se discutir política pública a população não vem e aí aí também fica a minha pergunta será que a comunidade de fato quer discutir segurança pública outra questão são os postos de saúde bairro de Arginha Teresópolis assim como outros bairros de não só em Betim em Belo Horizonte e em outros municípios eu acredito que em toda Minas Gerais nós estamos com problemas eu assisti há pouco tempo em jornais postos sendo assaltados gente onde já se viu um profissional da saúde ele não tem a liberdade de trabalhar ele não tem condições ele sai da casa dele sem saber se vai voltar um professor ele leva anos para formar quando então ele senta em uma cadeira para lecionar ele não tem a liberdade intelectual para poder dar aula dele isso porque ele não pode falar A ou B porque o aluno já está ali armado prontamente armado eu digo com palavras para te pegar lá fora para concluir Fabiano então para concluir o que eu quero dizer segurança em todas as áreas em Betim é para ontem é para já e que se respeite o meu município eu vim aqui hoje governador para te dizer respeita Betim porque em Betim tem ali pessoas dignas pessoas honestas trabalhadores que assim como eu que me formei com 200 reais mínimos pago por um legislativo do nosso município mas que eu tive a humildade de me formar e não precisei pedir esmola para ninguém e gostaria que você fosse em Betim e conhecesse as comunidades periféricas assim como Bairro de Teresópolis PTB e Caiveira muito obrigado a todos tenham todos uma boa tarde obrigado Fabiana dama e vai eu a informação e vai e é do procurador a informação do procurador mas eu já o alertei né porque eu já vi mil promessas aqui serem feitas eu já vi deputado batendo o peito aqui eu sou da base eu sou da base vai fazer e a coisa não aconteceu mas uma coisa é polícia militar outra coisa é secretaria de segurança pública viu Ivanildo Petrovale associação do bairro por gentileza Ivanildo pessoal boa tarde a todos vocês gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Ivair Nogueira a quem eu tenho uma grande estima sargento Rodrigues parabéns por esse trabalho e a todos aqui da casa eu vou procurar não ser repetitivo porque não é isso que nós estamos procurando aqui eu venho trazer aqui uma preocupação a nível de segurança pública o grande problema que nós temos hoje dentro da nossa cidade de Betim porque como se disse ela é uma porta de entrada para a cidade praticamente em todas as cidades aqui da região metropolitana o grande problema que nós temos hoje hoje dentro de Betim houve uma redução no crime através das estatísticas houve mas não é só em Betim foi em toda Minas Gerais essa queda foi significativa em Betim porque existe hoje um trabalho que está sendo feito dentro de Betim tudo bem mas os crimes de alta preclusidade dentro de Betim 157, 33, 121 continuam no mesmo patamar a sociedade ela vem perecendo por causa de falta de investimento na polícia militar da nossa cidade a nossa cidade hoje ela tem 588 policiais militares alguns que estão fora que estão fora dentro do sistema tem em torno de 500 hoje a guarda municipal com 188 homens e a polícia civil afora os investimentos vai receber agora se não me engano 135 pessoas qual que é o grande problema que nós temos tendo hoje as ocorrências que acontecem dentro da cidade não só dentro da cidade mas dentro do estado ainda continua se apreendendo em grande quantidade de armas de fogo mas há um denominador são armas de baixo calibre que é 38 qual que é o grande problema que nós estamos tendo hoje os marginais os crimes o crime dentro de Betim ele vem para um afugentar o outro o que está me assustando e que está assustando a população hoje é o crescimento de arma de grossos calibre que está sendo preso na nossa divisa são fuzis AK-47 são armas fuzil 762 e armas de grosso calibre hoje nosso comandante da guarda falou com uma satisfação de 4 calibre 12 em uma apreensão a polícia militar e a polícia federal do estado de Minas Gerais apreendeu 12 e 7 caloroflinkov que é a verdade que são fuzils 762 o número de ponto 40 que é arma de uso exclusivo do exército que está sendo presa em Betim é uma coisa assustadora eu pergunto para você quando a polícia atua quando ela prende um grupo de marginal na rua que ela entra na frente deles com um revólver 38 e eles estão com arma com estrutura pesada a primeira sensação que se tem é de que o bandido está mais preparado e vai haver um combate e vai haver morte a nossa polícia ela não está preparada hoje eu venho aqui falar em nome da companhia 188 em nome da companhia 187 o que aconteceu com Betim o sucateamento da polícia militar a companhia a companhia 33 foi dividida esquartejada e formou-se o batalhão 66 do batalhão 66 o que aconteceu enviou-se para as situações periféricas da cidade uma que representa Betim que representa a região do Petrovalo onde eu moro que é o PTB que é 187 e a 188 que é a região das alterosas que é a maior regional que tem na nossa cidade a única regional que apresentou policiais militares perdendo a vida em confronto direto sendo baleado como se estivesse baleando o cachorro foi essas regionais hoje o comando do batalhão que é o 33 que representa a parte minoritária da cidade que são o poder executivo de alto que é no centro não está sendo mexido o povo de periferia da cidade de Betim está sofrendo por inconsequência e irresponsabilidade gostaria de parabenizar por uma coisa que em meio a tantos cabelos grisalhos nós temos um delegado hoje dentro de Betim que é jovem tem um comandante da guarda municipal eu espero que aquela política velha porca que não se dá sustentação para vocês trabalharem que ela cai por terra e que prevaleça dentro da política pessoas que tenham hombridade e que tenham caráter de ouvir o cidadão e que não aconteça como aconteceu aqui hoje onde é que a prefeitura e seus representantes de alto escalão viram as costas para o povo em desrespeito a essa plenária e essa casa mas sabe por que que isso acontece sabe por que que está acontecendo porque o nosso governador de estado ele está sendo ausente o nosso governador de estado ele está criando esse efeito dominó que está cidando as pessoas que governam o nosso povo a autoridade de poder de achar que são majoritários e que podem massacrar o nosso povo e que não deve respeito às nossas pessoas então eu não quero ir muito longe mas existe um outro dado que a polícia militar tem que é muito problemático quando o poder quando o poder público ele afronta o criminoso ele foge quando o crime diminui você tem que ter um alerta muito grande São Paulo em 2006 nunca se ouve no Brasil tanta matança de policial militar e tanta agressão ao poder público logo depois é uma onda de paz por que que essa onda de paz aconteceu o grande problema que nós temos em Minas Gerais hoje se chama o que a preocupação com o crime organizado o Rio de Janeiro antes de virar aquele inferno que está lá hoje tinha um comando que era o comando vermelho hoje existe mais de três facções de grande poder lá dentro primeiro comando da capital que é o PCC família do norte e o comando vermelho o cidadão está pagando por irresponsabilidade de nossos governantes em Minas Gerais acendam-se a luz vermelha porque a coisa está feia em Minas Gerais a migração deveria ter hoje uma lei estadual deveria ter uma lei estadual não importa se você é criminoso do Rio de Janeiro se você é de São Paulo se você foi emprego em fragante delito seja deportado para a sua cidade porque as nossas penitenciárias hoje é a vitrine do crime organizado se prende um grande gestor do crime organizado do comando vermelho aqui toca ele na Nelson Gria para você ver o que ele faz lá com o mano para concluir vou concluir então eu vim aqui procurei não ser repetitivo porque o que está acontecendo hoje com as companhias de Betim uma falta de respeito com o povo de Betim a companhia 188 e a companhia 177 que é a responsável pelo policiamento do Bandeirinha hoje não oferece condições eu peço silêncio concluir eu peço silêncio para me concluir a companhia hoje 177 que é responsável também por uma parte do policiamento do Bandeirinhas com essa falha que existe no sistema aquele monte de viatura parado quebrado não tem condição de se instalar um APAC no Bandeirinha porque embora não tenha policiamento da porta da APAC para dentro da porta para fora ele é um cidadão que ele depende do poder público e se ele não tem condição de ter um policiamento efetivo para poder garantir o direito de ir do cidadão eles também não vão oferecer condição de se recuperar alguém dentro daquela sociedade essa é a verdade não sou a favor de que se instale de que se chegue e que se jogue lá dentro essa PAC tem que discutir com a população que é o primeiro elo da corrente do poder é o povo é o povo que elege é o povo que tira então gostaria de agradecer a todos e finalizar segurança pública é um dever de todos mas hoje está na mão do governador de estado e ele tem que tomar as providências cabíveis é só isso que eu tenho para dizer obrigado presidente você passa a palavra ao deputado Ivair Nogueira para suas considerações finais senhor presidente meu amigo deputado Arantes presidente eu quero agradecer ao presidente de todos aqui lamentar também da forma que os representantes do governo municipal ausentaram dessa reunião e da maneira também que foi tratado parte dos presentes aqui é lamentável quero dizer também que os vereadores o Gilson lá da autoescola e o Roberto da Quadra participaram junto com a Valdirene junto com várias lideranças aqui na reunião do PTB e que deu origem que deu origem que nós buscamos essa audiência pública não é Alvin? porque interessado que estávamos e na ausência da resposta da polícia militar em nos dizer se as companhias iam ficar ou não eu acho que faltou e teve um ato de omissão e naquele dia que nós estávamos lá Valdirene deixou-se a entender que as companhias iriam ser fechadas no pé de ouvido alguns falaram comigo ó isso aqui é um movimento que já nasceu morto mas com a luta do povo com a nossa luta com a audiência pública nós não vamos permitir o fechamento das companhias nós queremos é o aumento do contingente graças a Deus que o governo está liberando 120 homens para Betim fundamental é sinal que o nosso trabalho teve resultado que o povo entendeu que a nossa luta não foi em vão e as várias reuniões as várias cobranças e aí não é do Ivaí Nogueira não é de todos é da força tarefa de nós aqui junto com todas as lideranças e o governo está entendendo que vai liberar 120 não é o suficiente mas já é um passo importante para melhorar a segurança então o não fechamento das companhias e a liberação dos homens para Betim é fundamental quero dizer o seguinte gente que infelizmente as pessoas querem tripudiar em cima da classe política tripudia em cima daqueles que não estão fazendo nada e quando citar a classe política fale o nome fulano beltrano ciclano se o meu nome estiver envolvido pode citar meu nome eu vou ter o direito de defesa então o que você falou nós estamos saindo aqui convictos e nós não achamos que é presente para pai noel não e nós vamos cobrar do governo já que segundo as informações do representante do governo também esse pessoal já está em treinamento e muito em breve talvez três meses treinamento já estariam à disposição lá Betim não aguenta mais Betim não aguenta mais e se nós não melhorar a segurança Fabinho nós não vamos ter investimento em Betim as indústrias não irão para lá não irão gerar emprego e nós não teremos uma Betim em condição de ter um crescimento à altura e das pessoas confiarem de trabalhar em Betim e morar em Betim a menina falou que minha casa foi assaltada realmente mas eu continuo morando em Betim eu acredito na cidade eu acredito que juntos nós podemos contribuir para melhorar o sistema sim então eu agradeço a presença de cada um de vocês agradeço aqui o comando do sargento Rodrigues vocês viram aqui ele tem impulso forte porque numa reunião de segurança pública se aqui virar circo não tem condição então conduziu com muita maestria e o deputado João Leite também que participou aqui juntamente com o Aran obrigado a todos obrigado a Toton obrigado a todos vocês peixes obrigado Ivaí a presidência passa a palavra ao deputado Antônio Carlos Aran para suas considerações finais finais e iniciais porque eu preferia ouvir antes para depois falar mas eu sou até aqui presente eu sou do interior do São Sebastião do Paraíso de Vias de São Paulo de Vias de São Paulo e eu achava que a segurança lá que eu tenho cobrado muito sobre Jacuí da minha cidade pequena e Jacuí então nesse um ano foram mais deve ter sido tido cinco ataques de bandidos violentos São Paulo PCC e vai por aí em diante roubos a banco e correio e nas maiores empresas também na cidade estoura tudo e não só na região toda e eu tenho cobrado muito porque eu achava confesso para vocês que aqui a gente quando tem participo de uma audiência como essa você aprende e passa a entender eu até estive em Letizia esses dias me falaram um número que eu fiquei assustado aqui em uma cidade de 500 mil habitantes praticamente quase 500 mil habitantes estão morrendo estão tendo assassinado em torno de 200 pessoas por ano então isso é pior do que a guerra de qualquer guerra saída do mundo mata-se muito menos do que se mata hoje em Betim agora o que mais me assustou é quando lá a gente tem cobrado muito inclusive para a minha cidade de Jacuí a gente tinha dois detetivos hoje não tem nenhum a cidade tem 8 mil habitantes e estão cobrando o povo tem nos cobrado também aí olha que vê que Betim com quase 500 mil habitantes tem 5 apenas 5 detetives e Betim tem 20% da renda do estado porque vai estar a Fiat então sergente isso para mim é a maior prova que o governo não está nem aí esse dia até comentei e o pessoal andou comentando bastante você foi feliz naquela fala eu vou repetir o governo Pimentel sabe gente ele fica lá no alto da montanha porque o palácio que ele mora lá nas Mangabeiras é no alto é uma maravilha porque olha para trás a Serra do Curral bonito demais olha para a direita você vê lá a Serra da Piedade e olha para baixo você vê lá no final a cidade administrativa Mineirão Pampu é bonito essa metrópole bonita mas ele não está nem aí ele está feliz lá em cima 23 policiais cuidando dele da família dele e o povo que se lasque olha para o lado esquerdo vê o Betim deve estar falando assim lá está morrendo gente toda hora mas ele não está nem aí este é o desgoverno ô gente então quando um governo do estado não está preocupado com o Betim que está aqui rede de televisões aos montes jornal o mais importante de Minas Gerais está em Betim está aqui né então quer dizer se esse governo não se esse governo não podemos animar tem que brigar mesmo porque esse desgoverno se Deus quiser está com os dias contados vocês contem comigo só para encerrar Sargento falou-se aqui muito em programas sociais e eu concordo com vocês que tem que tem que começar em Minas que estão acabando inclusive ontem eu recebi o pessoal aqui de uma entidade católica nesse pavoniano Sargento Rodrigo 1.200 pessoas assistidas vai fechar do jeito que está porque o Pimentel não paga desde junho do ano passado já vai para um ano sem repassar os recursos então estão fazendo é vaquinha é festa mas é 1.200 pessoas ali está com o pessoal da serra lugares perigosos ali daquelas favelas tudo sendo atendido ali e agora programa social esquece professor sem receber e mais de quase um ano sem repassar os recursos estão acabando com os programas sociais depois eu recebi um pessoal de contagem da mesma forma só a prefeitura que está fazendo a parte do Estado já cortou então é por aí o Estado não está preocupado em acabar com essa sangria não está preocupado em fazer nenhum programa social e que o povo que se morra que não estão nem aí nós estamos preocupados e estamos fazendo aqui a nossa parte muito obrigado agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes a presidência agradece a presença de todos os convidados aqui presentes a presidência informa ao ilustre comandante da guarda que o secretário aqui Danilo se comprometeu também de promover esse encontro com as guardas municipais o requerimento já foi providenciado o requerimento está assinado por mim o deputado Ivaí faremos uma grande audiência pública e contaremos com a sua mobilização das demais guardas municipais do Estado são cinco requerimentos que foram aqui elaborados assinados por todos os deputados mas no momento não há coro suficiente para a votação do requerimento já havia antecipado e chamado uma audiência uma reunião extraordinária da comissão às 15h30 e vamos tentar aprovar o requerimento que diz respeito a essa audiência pública e as falas que aqui foram trazidas em relação aos debates e com todas as falas aqui principalmente da comunidade ok obrigada